Pode sair um vice-campeão, não é pouco não, gente, sai um vice-campeão, é um vice-campeão, é um título, gente, pra nós aqui é título, não tem a menor dúvida, então vale muito. O que a gente vai dizer? Algumas expectativas, se falava muito de algum jogador que desesperava que pudesse entrar, que pudesse jogar e tal, mas o time do Brasil também tem lá suas dificuldades e me apresenta, mas não muda muito. Do time que jogou com a gente aí no jogo passado, né? Então, vamos que vamos, eu acho que tem mais é que fazer o time jogar da forma que ele joga em casa. Aliás, o Ipiranga tá devendo fora de casa. O jogo que talvez ele teve a maior oportunidade de ganhar, ele perdeu. Essa que é uma triste realidade, contra o Novo Hamburgo, a gente não entende bem aquele jogo, a condição daquele jeito. Nós estávamos com tudo pra ganhar, forçamos a barra, vamos ganhar esse jogo e acabamos perdendo. Então é hora, é momento, é reta final. É reta final e o Ipiranga tem que fazer esse esforço, né? E mostrar um futebol muito bem, dedicação não vai faltar. Mas eu espero que seja um futebol bastante objetivo e que não seja retrancado. O Ipiranga não sabe jogar recuado. É isso, meu caro André, eu queria sim ver o Porfírio, como é que ele sentiu aquele jogo. É a oportunidade que nós temos, tento de ter ele pra relatar pra nós como é que foi pro jogo lá, Brasil e Ipiranga. Qual foi a dificuldade maior, Porfírio? Ah, é, eu creio que o campo também não ajuda muito lá. Quando a gente jogou lá, tinha umas partes lá no meio que estavam bastante ruins pra poder jogar. E os caras vão muito na empolgação da torcida, né? Porque a torcida lá fica o tempo todo apoiando eles, não para de gritar. E os caras vão nessa empolgação. Pois é, mas lá é tradicional, né? Lá é normal, é normal, né? Deixa eu aproveitar esse ponto aí que tu falou da torcida. Até que ele já não tinha tantos torcedores, né, Diego? Mas tu já jogou em estádio cheio. Faz diferença mesmo a torcida ali, no calor do momento, apoiando, incentivando o time? Ou pra vocês não muda muito isso aí, Diego? Ah, creio que a favor ajuda bastante, né, a torcida. Porque dá uma motivação a mais pro cara, porque ficou o tempo todo correr, incentivando. Aí o cara dá aquele gás a mais, aquele que falta, às vezes, no finalzinho do jogo. Ou com uma bola dividida, o cara vai com mais vontade até. É isso, a Luiz e eu estavam conversando antes aí, por causa da lua de fogos aí que eles fizeram. A torcida recepcionou muito bonito mesmo. Estava acompanhando até do ex-jogador do Ipiranga, o Avila, né, que passou aí. Estava fazendo a live também, o Marno e também a equipe do Brasil. Muito bonito, bonito isso mesmo. Luiz, quer fazer alguma pergunta aí pro grande Diego Porfírio? O microfone é teu. Quero sim, Andrei, né. A gente sabe que, eu falei antes, né, o Ipiranga é uma equipe que ele não teve resultados tão positivos assim, jogando fora de casa, né. Foram as vitórias, as goleadas foram tudo em casa. Então eu quero saber do Diego o que ele acha, o que ele projeta da equipe do Ipiranga pra essa partida contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, aqui em casa. Eu tenho certeza que se a gente vai ganhar, não quero zicar, né, eu sou bem pra frio, mas eu não quero zicar, não. Mas assim, ó, hoje eu quero saber, lá em Pelotas, o que tu projeta, o que tu espera da equipe jogando essa semifinal. Eu creio que a gente vai conseguir sair com um resultado positivo de lá. Como em todos os jogos a gente fez e continua fazendo, independente de onde seja, é buscar a vitória o tempo todo. Porque a gente, como já falaram, a gente não é um time que gosta de jogar retrancado. Procura o tempo todo buscar a vitória. E creio que isso aí hoje não vai faltar também. E já? Pois é, pois é, pois é. Essa expectativa nós todos temos, né, e a gente espera, né. A minha preocupação, a gente tem acompanhado todos os jogos do Ipiranga, é que quando ele joga fora, ele não é tão intenso como ele é em casa. Então esse é um jogo que, como eu digo, vale título. Pra mim vale título, vice-campeão é título. Então, vale muito, né, vale muita coisa. Vale campeão do interior, vale ser vice-campeão já na largada. E vale vaca na Copa do Brasil, que representa muito, né, muito, muito. Então, o que eu digo assim, ó, essas alterações que foram forçadas a acontecer, é dizer, você acha que vai mudar um pouco a forma de jogar ou continua no mesmo ritmo, a mesma intensidade? Continua a mesma coisa, a mesma intensidade, pois os jogadores que vão entrar são da mesma qualidade, vem treinando da mesma forma que a gente, então eu creio que não vai mudar muita coisa, não. A gente vai continuar jogando da mesma forma. Dá pra dar assim um palpite, como é que vai ser o resultado, ou é perigoso? Meio perigoso, meio perigoso. Botou na parede, botou na parede. Não, eu vou dar pra tinta, eu acho que o Ipiranga vai ganhar esse jogo. E quem tá na responsabilidade é o Brasil. É o Brasil que tá na responsabilidade. O Ipiranga tem o jogo da volta, mas tem o jogo da volta, daí nós vamos decidir aqui, né. Então a responsabilidade é do Brasil, claro, tem que ter os cuidados, porque eles vão vir que nem abelha no mel, né, eles vão vir pra cima, não tem a menor dúvida. Embora não seja a característica do time do Testone, né. Mas tem suas limitações também, né. E como eu falei, tem esse malfadado jogo aí contra o Glory Vacaria, que ninguém imaginava isso. No melhor sonho do Glory, não imaginava isso. Então você veja que tem esses aspectos que ele tem que considerar. Ele pode estar seguro, mas não tão seguro. No contrário do Ipiranga, né. O Ipiranga vem mostrando que teve um desvise, digamos assim, contra o Novo Hamburgo, mas o resto veio batendo firme e chegando lá. Mas eu acredito que ficar fora, né, Diego, não é fácil, né. Eu vejo que você tá tenso aí. Tá pior que estivesse lá. Realmente estou, é... Porque vai ser um jogo muito bom, né. Como você disse, é semifinal que vale muita coisa. O Ipiranga, que pode dar um projeto pra eles melhor ainda. Essa questão da gente poder conseguir chegar numa final. A gente tem um entendimento disso. E eu queria muito estar podendo ajudar meus companheiros dentro de campo. Mas... É... Creio que quarta-feira já vou estar a primeira pra poder melhorar. Ele já tem um recado aqui pro Diego Porfírio, é do Galco. Ó, ó. Ele tá falando aí. Boa noite aos amigos. Acredito na vitória do Ipiranga, apesar de um jogo muito difícil. Um grande abraço ao Diego Porfírio. O melhor lateral do campeonato gaúcho. E um dos melhores que já atuou pelo Ipiranga. Aí, ó, Diego. Tá recebendo um eloginho, meu amigo. Irmão, vai ter que comer encheado. É, tá... Tá dando uns cortes aí. Tá cortando aí. Tá cortando o meu aí, ô, Dejan? É, o teu tá cortando aí. Tá com um problema. Então segue aí, segue daí. Não, agora tá bom. Agora melhorou. Não, acho que tá voltando um chatinho também. Tô escutando aí, Dejan. Mas é assim, né? Na verdade, o Andrei tá... O pessoal que nos acompanha tá te elogiando e considerando o melhor lateral que já passou aqui pelo Ipiranga. É bom, né? O Diego, você recebeu o elogio, assim, do torcedor, né? Isso sempre gratifica, né? É um objetivo, né? Ser reconhecido também, é isso? O Diego, ah, o Diego caiu também. É, nós estamos com o problema no Diego ali, Dejan. Acho que a gente teria a conexão dele. Tá dando um pequeno probleminha aí, mas ele já deve retornar. Enquanto isso, vou aproveitar pra passar o recado da participação. A gente tem muita gente participando conosco. Chegando a quase mais de mil pessoas sintonizadas em todos os canais da Rádio Web Voz Direitinho também em parceria com o Bate Fundo Esportivo. Então vamos dar uma moral aí pro pessoal que tá chegando, vamos ver? Meu Deus do céu, é muito recado mesmo. É daí que sai o adversário do Grêmio, diz o Vinícius de Oliveira. José Ibanez, boa noite de Itajaí, torcendo pelo Canário. Também a Lúcia Zanré, sogra do Alan. Boa noite, que Deus abençoe toda a equipe do Ipiranga com mais uma vitória e vocês com mais essa transmissão. Leonir, vamos Ipiranga, Odalir, Botessini, avante Canarinha. Estamos na torcida em Foz do Iguaçu, né? Jair também, Pereiras, Dali, Canário, é nós. Flávio dos Santos, estou aqui em Jaraguá do Sul. Santa Catarina, torcendo pelo Ipiranga. O Edson, dizendo vice-campeão. Não, o Ipiranga tem chance de ser campeão. Montador, Souza, dizendo aí no Rio de Janeiro tudo normal. Flamengo a zero no freguês, tá dizendo ele aí. Lembrando que o Flamengo é de um a zero da equipe do Vasco. Luiz Fenker, quarta-feira vai jogar esse fera, tá dizendo o Fenker aí. Comentando sobre o Diego Porfírio, César Mantovani. O Ipiranga tem a oportunidade e condições de chegar à final e disputar com chance de vitória. O Mauro, dizendo Dali, Brasil, um abraço a todos. Mauro, São Gabriel, boa transmissão a vocês. A galera aí que está participando, interagindo, mandando o seu recado aí também. Canarinho, Metibalo, André, depois eu vou para o recado também da galera que está chegando conosco pelo YouTube aí, tá? Tanto do Batefundo Esportivo, quanto da Rádio Evoz e Destin. A gente agradece a sua parceria. O Diego está de volta aí. Vamos ver se normaliza. Tu está escutando a gente melhor agora, Diego? Sim, sim. É, tinha dado um pequeno corte aí. Mas o Glauco estava te elogiando aí, dizendo que tu é um grande jogador, o melhor lateral esquerdo do campeonato, um dos melhores que passou pelo Ipiranga. E o Fanker disse que tu vai voltar quarta e vai dar um show de bola. O Fanker está dizendo aí, o Diego. É, eu agradeço pelo reconhecimento do torcedor. Desde quando cheguei aqui, a gente trabalhando bastante para poder, cada dia a mais, estar melhorando em alguns aspectos. E, graças a Deus, pude chegar nesse momento bom que eu estou vivendo agora. Eu vou mandar um recado, ele não se manifestou, mas eu vi que ele está na transmissão aqui. E eu acho que tu conhece bem. Eu nem vou falar o nome dele, vou falar que o apelido dele é Indomável. Tu conhece, Diego? O Jonathan. Grande Jonathan, está aí. Está escutando, não se manifestou o grande Indomável, que está se recuperando uma lesão. Espero que a gente volte novamente aí, voando a perna esquerda canhota dele lá, o Portilho. Já a lenda está de volta. É, grande, grande Jonathan. Tem a galera que vem chegando, muita gente participando. A gente agradece a sua presença, a sua participação. Diego, eu quero que tu faça também um apelo aí, convidando o torcedor já para a quarta-feira também, se fazer presente aí dentro do Colosso da Lagoa. Se eles estão fazendo festa lá no Bento Freitas, o torcedor nosso também tem que fazer festa aqui no Colosso da Lagoa quarta-feira, Diego. Sim, sim, sem dúvidas. Se eles puderem estar chegando junto com a gente, estar apoiando desde a nossa chegada no estádio, vai ser maravilhoso. Pois creio que a torcida vai fazer a diferença aqui para a gente, sim. E outra pergunta que eu vou te fazer, depois passo para o Deja e para o Luiz novamente. Olhando aí a dupla Grenal, imaginando, claro, tem esse jogo difícil contra o Brasil agora. Mas se uma possível final, tanto com o Grêmio quanto com o Inter, aí dá para bater de frente, né, ô Diego? Dá, dá, sem dúvidas. Só a gente não mudar o que vem fazendo, que sem dúvidas dá para bater de frente, sim. Veja, quer mais uma perguntinha? Daqui a pouco vamos liberar, já estamos chegando quase 8 horas, aí liberar o Diego também para ir se ajeitar para assistir o jogo. É, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Vocês preferiam jogar com o Brasil ou com o Internacional? Vixe. Complicado, hein, complicado. Você sabe, o Diego que o torcedor, o torcedor do Ipiranga, agora ele está concentrado no gauchão, né? Até então, ele estava feliz com o time, mas ele queria, ele queria o foco era a Série C, né? Agora não, agora nós estamos concentrados como se campeão gaúcho, né? Mas até então, não, não era esse o foco. E com razão, né? A gente quer subir para a Série B, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Mas, mas é uma situação que a gente sabia, né? Que, ah, podia ter acontecido, né? Se jogar com o Inter, mas é time grande, a gente nunca sabe, esses times aprontos sempre, né? É complicado. Eu acho que está de bom tamanho nós passar primeiro aqui pelo Brasil e depois pegar o Grêmio. Sim, sim. Como você disse, né? Mas é importante, independente de quem for o jogo, a gente fazer o nosso papel. Que é sempre fazer o que o professor Luizinho pede e sempre lutar até o fim do jogo. Perfeito. Luizinho, vou passar para ti, se tem mais uma pergunta, depois a gente vai liberar aí também o Diego Porfiri, Luizinho. Olha, né, a gente está aqui na semifinal do Campeonato Gaúcho, essa foi a melhor campanha do Ipiranga na história, né? Ele já chegou na semifinal também, mas ele não chegou como líder, então essa, sem dúvidas, é a melhor campanha. Você está nessa melhor campanha. A gente sabe que os jogadores hoje estão focados para o gauchão, mas já que o Edson, né, tocou no assunto do Campeonato Brasileiro Série C também, né? Eu queria saber como que está o elenco, assim, para esse início de Campeonato Brasileiro Série C, se vocês têm realmente a expectativa. Olha, eu estou, assim, 100% iludida que esse ano a gente pode ganhar a Série C também, não só o Campeonato Gaúcho, a Série C. Torcedor se ilude muito com esse, quando o elenco começa a voar dessa forma, mas eu quero saber como que está o elenco, assim, para esse início de Campeonato Brasileiro Série C. É, desde o início a gente veio conversando que a gente queria fazer uma boa campanha no gauchão e o objetivo principal, sem dúvidas, era subir para a Série B. É, a gente está confiante pra caramba que vamos subir. Creio que se a gente continuar do mesma forma, continuando trabalhando sério e com os pés no chão, vamos conseguir esse objetivo. Tá aí, Diego Porfírio que esteve conosco, chegando há quase oito horas. Diego, muito obrigado por ter topado, vim fazer esse bate-papo aí pré-jogo conosco. Um forte abraço e, vê, não vai roer muitas unhas aí, tá? Vai com calma, garoto, que quarta-feira tem que brilhar, tá? Valeu, valeu, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e boa transmissão pra vocês. Valeu, aí tivemos então o Diego Porfírio, lateral esquerdo do Ipiranga hoje, não pode estar presente no Metro Freitas TV aí conosco, participando também, comentando, esperando um pouquinho dessa grande partida, desse grande duelo que você vai acompanhar conosco. Pessoal que tá pedindo que a gente vai entrar pra, que tá no Outcast aí, na Rádios Net, já já tamo entrando, a gente tava com a transmissão do vôlei lá, né? O vôlei que tá ocorrendo aqui na cidade de Erechim, campeonato importante também de vôlei. Mas agora a gente já tá ingressando aí nos canais da Rádios Net, pra você, torcedor que vem participando, interagindo, mas no seu recado, sua participação será muito mais que bem-vinda para conosco nessa grande transmissão, neste grande jogo, jogo importante, jogo decisivo, e que você não vai perder nada, vai ficar acompanhando por dentro de tudo aqui na Rádio Web Voz Erechim. Agora sim, também estamos nas Rádios Net, vamos ver a galera participando conosco aí pelo YouTube também aí, tanto do Batefundo Esportivo, quanto da Rádio Web Voz Erechim, Batefundo Esportivo, com audiência presente, é o Sérgio Coreia, Dali, Brasil e Pelotas, o Bruno Henrique dizendo assim, Brasil 13, Piranga 1, né? A galera participando, o Jefferson dizendo, é, boa noite, Brasil e Grêmio na final, tá dizendo o Jefferson aí pelo YouTube do Batefundo Esportivo. A galera que vem conosco, presente no YouTube aí também, da Rádio Web Voz Erechim, a gente agradece a sua presença, a sua participação, muita gente conectada conosco, palpite 2x2 nesse primeiro jogo, boa noite pessoal, e vamos Ipiranga, Jorge Mendes também tá mandando o seu recado, é a galera presente participando nessa transmissão, junto conosco pra este grande jogo, você que vem nos acompanhando, participando, interagindo, sua participação será muito mais que bem-vinda para conosco nesta grande transmissão, e começando já, rodando um pouquinho sobre as duas equipes, a gente começa já trazendo o destaque individual, primeiro da equipe do Brasil de Pelotas, O Homem e a Fera, a Luiz vai trazer pra gente um pouquinho mais de informações, o destaque individual, começando pela equipe do Brasil de Pelotas, quem é o destaque da equipe do Brasil de Pelotas aí, Luiz? Olha pra esse jogo, o destaque do Brasil de Pelotas é, nada mais, nada menos, que o Luizinho tem 11 jogos pela equipe do Ipiranga, oito desses jogos ele entrou como titular, ele tem um gol e deu duas assistências no campeonato gaúcho, 794 minutos jogados, lembrando que ele não é jogador da equipe do Brasil de Pelotas, ele é apenas emprestado, ele veste a camisa por empréstimo, que ele já jogou em várias equipes, já jogou no Havaí, no Inter de Lages, então, né, ele é do Inter de Lages, no caso, e ele passou a sua maior tempo de carreira no Inter de Lages e em 2022 veio por empréstimo pra equipe do Brasil de Pelotas. Aí um pouquinho mais de informações do Luizinho aí, Dejá, eu acho que se eu não me engano a gente fez o jogo, tu fez comigo, o jogo que a gente fez até pro Batefundo Esportivo, Grime Brasil de Pelotas, foi ele que entrou e fez um salseiro e começou como reserva do Brasil de Pelotas, Dejá, e agora veio se tornando o titular da posição número 20, Luizinho, só liga teu microfone aí, te falar um pouquinho, 12 jogos, um gol, duas assistências aí do jogador da equipe do Brasil de Pelotas, o Luizinho, Dejá. Pois é, ele tá decantado, né, decantado como sendo um craque, mas eu acho o seguinte, ó, o Brasil é um time em formação, é um time que tá buscando seus jogadores, né, tem essa situação de rebaixamento, né, perdeu muitos atletas, e agora com essa possibilidade que eles vislumbram de reação no campeonato do Gaúcho, até o torcedor voltou, né, porque eles tinham caído violentamente, e o Luizinho é time novo também, né, se você observar, tem alguns, Cascudinho aí, como o Gabriel Araújo, que já passou aqui no Itiranga, mas o outro que tá no banco é o Henrique Águila, que o pessoal até comentava se pudesse jogar, mas o Luizinho tem se destacado como aquele jogador diferenciado. Mas é interessante, né, que a gente não vê uma unanimidade, assim, com outros jogadores, como é o caso do Itiranga, o Itiranga se aponta a uma série de jogadores, são destaques, né, a visto que na seleção, feito pela empresa Porto Alegre, nós temos cinco atletas escuridos, e talvez nós colocaríamos outros também, né, André? Então, Esse que tava conosco era um voto meu. Hein? Esse que tava conosco na transmissão aí era um voto meu na lateral esquerda. Ah, pois é. Ah, é, exatamente, exatamente, nós estranhamos, né, que ele não foi incluído com tudo que tem feito. Por isso que o Itiranga tem muito mais destaques do que o Brasil de Pelotas. E é por essa razão, que eu já não gostei, que nós tínhamos que correr atrás do prejuízo desempatar aquele jogo, né? E hoje eu acho que é a grande oportunidade que nós temos de mostrar a toda a potencial do Itiranga e por que que ele é líder da primeira fase do Gauchão. Tá aí, e agora do lado do Ipiranga, Luiz, o destaque individual, o nome da fera, do craque aí, quem é o destaque individual da equipe do Ipiranga? Tia Erechino Canarinho, de Luizinho Vieira, Luizinho. O jogador de destaque hoje é o Mateuzinho, ele tem dez jogos pelo Campeonato Gaúcho, todos os jogos que ele entrou, ele foi titular, então ele já entrou com a titularidade. Ele tem um gol e uma assistência, 802 minutos jogados. E ele também, né, sempre por empréstimo, ele era jogador do América Mineiro, foi emprestado para vários outros times, jogou em Rio Claro, Santo André e Guarani de Minas Gerais. Mas aí ele foi para o Sertãozinho, depois patrocinante, Veranópolis, até que veio essa temporada para a equipe do Ipiranga. Está aí, Dejá, destaque, o Matheus Santos, embora não tenha muito gol, muita assistência, é um jogador, Dejá. Como a gente sabia que hoje o Lohan não jogava, eu acho que depois do Lohan, junto com o Lohan, um dos jogadores mais regular do elenco do Ipiranga, Dejá. Ah, nós temos muitos destaques, eu acho que Falcão tem sido destaque, né, o Gideus está no banco, né, mas é destaque, mas o Mateuzinho, sem sombra de dúvida, o próprio Eric, como que não é destaque, né? É, olha, nós temos o que eu falo, né, nós temos um time que nós conseguimos emplacar os dois, os dois, os dois zagueiros, né, tanto o Carlos Alexandre quanto o Bispo, se destacando violentamente, por isso que eu digo, o diferencial que nós temos é muito grande. Eu vou pedir licença para ti, meu Andrei, enquanto você chama aí, eu vou sair um pouquinho, que eu vou atender uns amigos aqui que não estão conseguindo sintonizar, eu já retorno aí uns minutinhos. Tá bom, tá bom, eu e a Luísa vamos tocando o barco aqui, porque agora eu aproveito, né, para ver a galera que está participando, Gilberto Andrigue, vamos Ipiranga, aqui temos que botar 13 mil torcedores, Diego Gomes, vamos já avante, isso aí, faz parte também do torcedor do Brasil de Política, vem conosco participar, parabéns, Rádio Web Voz e Lechim, excelente trabalho, abração para o Diogo Gomes, é muito bem-vindo também o torcedor da equipe do Xavante do Brasil de Pelotas. Diogo Espijurim, da mecânica Triângulo de Ipiranga e o Sul, vamos Ipiranga, atropela Canarinho mecânico, capricha na nação, Andrei, forte abraço, Diogo, o Leandro também, boa noite, vamos que vamos Canarinho, César Mantovani, o Ipiranga nos representa, a mais de mil pessoas, ligado em todos os canais da Rádio Web Voz e Lechim, a gente agradece a sua participação, você vem conosco nessa grande transmissão, participando, interagindo e mandando o seu recado, e será muito mais bem-vindo, o João também dizendo, vai dar 3x0 para o Brasil, a galera pelo Facebook do Batefundo Esportivo, tá? O Taylor também, da mecânica Triângulo, né? Vamos que vamos para cima, Ipiranga, a galera participando, Jurandir, boa noite, Edson de Geroni, grande comentarista, abraço aqui, de Torres, o Antônio dando o seu recado, vamos Ipiranga, arruma mais uma vitória, estou aqui em Florianópolis, torcendo, vou assistir o jogo no Premiere, o Ipiranga tem condições de ser campeão gaúcho, estou torcendo e não, não vou perder, não perco nenhum jogo, ele está dizendo aí, também o Gilberto Andrigue, aqui tem que botar 3 mil torcedores, a galera chegando, participando, vai Canarinho, Charles Robert, o Big Boss lá do Batefundo Esportivo, eu sei que está soltando as escalas, está trabalhando demais o senhor Charles Robert, já vi que me botou numa, tomara que não me bote numa fria, que nem tu botou no outro jogo aí, né Charles, no jogo de quinta-feira aí, que nós vamos ter que debater bastante isso aí, né, amanhã tomara que o jogo seja bom, senhor Charles Robert, abração para o grande Big Boss lá, o Charles Robert do Batefundo Esportivo, a você que vem chegando, vem participando, vem interagindo, mande seu recado, sua participação será muito mais que bem-vinda, Anderson Dariva, vamos Canarinho, Canarinho mecânico, abraço, abraço também, aí para o Anderson Dariva, galera que vem chegando, faltando pouco tempo, abração para o grande Eduardo Rizat, na dor, também do Batefundo Esportivo, forte abraço do, tá ligado aí, participando conosco também, muita rede conectada na Rádio Web Voz de Erechim, vamos começando aqui também, vou trazer para vocês as campanhas das duas equipes aí, começando pela equipe mandante, pela equipe da casa, né, o Brasil de Pelotas, o Chavante, a campanha do Chavante é a seguinte, ficou na quarta colocação, na primeira fase, são 16 pontos em 11 jogos disputados, 3 vitórias, 7 empates, e apenas 1 derrota, tá, são 2 gols feitos, e 11 tomados, tá, vem de uma sequência dos últimos 5 jogos, de 1 vitória, e 4 empates, essa sequência da equipe do Chavante, Luiz, já que o D já deu uma sumida, Luiz, eu vou te utilizar de comentarista aí, mas a gente vê, Luiz, que a equipe do Brasil de Pelotas, tem muitos empates, né, tem um lado positivo, claro, que não é derrota, mas também deixou de ganhar grandes partidas, e até dentro mesmo do Bento Freitas, Luiz. É, exatamente, né, foi o que eu tava falando antes, até com o próprio Diego Porfírio, a gente vai olhar como o Piranga joga em casa, e quando o Piranga joga fora, ele cresce muito jogando em casa, jogando no Colosso, então a gente tem até a vantagem de, de no próximo jogo, a gente decidir em casa, hoje é como eu disse, né, eu tava formatando uma partida, um empate, não acho que o Piranga vá perder o jogo, né, hoje, por mais que o Brasil de Pelotas seja forte em casa também, eu acho que o Brasil de Pelotas teve as vitórias dele em casa, então o Brasil de Pelotas também é uma equipe que joga muito bem em casa, mas, né, o Piranga precisa desse resultado também pra ir pra casa, não acho que vai perder, acho que o empate tá muito mais do que suficiente, né, então vai ser um jogo complicado pras duas equipes, né, o Brasil de Pelotas é uma equipe inferior à equipe do Piranga, então o Piranga, né, tem esse fator de ter um elenco melhor e um elenco mais organizado, né, que já deslanchou, né, já consegue ter bastante sequência de jogos bons, o Brasil de Pelotas do contrário, né, se classificou na última rodada, então tem esse fator do Brasil de Pelotas ter uma equipe um pouco abaixo do Ipiranga, mas o Ipiranga, né, precisa também jogar, o Brasil de Pelotas também precisa jogar pra ter o resultado, então a torcida vai empurrar sim a equipe, esse era outro fator que a gente tava comentando, né, a torcida do Brasil de Pelotas é uma torcida louca, faz uma festa linda, então vai empurrar sim a equipe, e é por isso que eu acho que hoje dá um empate, mas eu tô bem esperançosa pro jogo da volta do Ipiranga ganhar. Isso aí, Luísa também na sua opinião, manda um abraço aí pro pessoal de Ipiranga do Sul, aqui da minha cidade, que tá acompanhando a gente, torcendo pro Ipiranga, a Selita, a Profivandi, a Tia Cláudia também tá ligada, estão torcendo pelo Canarinho, o Cláudio, o professor Cláudio também, Andrei, quarta-feira vamos lotar o Colosso pra levar o Ipiranga à final, abração pro professor Cláudio, também tá ligado, vou mandar um abraço pra minha avó também, que ela sempre fica me cobrando aí, pra mandar um abraço pra ela, abração também pra minha avó, toda a galera que tá nos acompanhando aqui de Ipiranga do Sul, Luísa, e agora eu vou trazer a campanha do Ipiranga, pra gente comentar, o Ipiranga líder da primeira fase, primeiro colocado, 21 pontos, ficou à frente por causa do critério de saldo de gol, se tiver tomado mais um golzinho lá na arena, aí ficaria na segunda colocação, 11 jogos, 6 vitórias, todas delas dentro de casa, 100% de aproveitamento dentro do Colosso da Lagoa, 13 empates, um deles até dentro do Beto Freitas, contra a equipe do Brasil de Pelotas, e duas derrotas, uma pro Novo Hamburgo, e a outra para a equipe do Grêmio na última rodada, 17 gols feitos contra 8, apenas sofridos, é uma campanha, o Luísa, sensacional do Ipiranga, como você trouxe, é a melhor campanha na história, do Ipiranga, no Campeonato Gaúcho, é uma campanha sólida, e que, se fosse só pelos números que a gente via aí, o Ipiranga já merecia até o título, né Luísa? Exatamente, assim, chegar na final, assim, e dar um Grêmio, ou um Internacional, por mais que, eu deixo claro, qual é o meu time do coração, mas eu não estou torcendo, estou torcendo muito para o Ipiranga, porque, é até uma pena, o time chegar na final, ter toda, essa, passagem no Campeonato Gaúcho, e chegar na final, e não ganhar, o Ipiranga é a equipe que mais merece esse título, e eu acho que ele vai dar a vida sim, como você disse, as seis vitórias do Ipiranga foram jogando em casa, então, hoje, talvez, a gente não saia daqui, de pelotas, no caso, com uma vitória, mas o empate já está de grande tamanho, e em casa, eu tenho certeza que a gente vai decidir, e assim, e para a final. Tá aí, Luísa, e vamos ver o César Mantovani, na torcida aqui de Bagé, Jurandir, abraço Andrei, grande narrador, muito obrigado Jurandir, da Ipiranga, aqui de Torres, abração para Torres aí, que está ligado conosco, o Brasil tem torcida, e o Ipiranga tem time, da Ipiranga, diz o Elvio Costa, abração para o Elvio, a Grace também, abraço, César, toda a galera participando, a você que vem chegando aí também, pelo YouTube, participe, mande o seu recado, sua interação, será muito mais que bem-vinda para conosco, essa grande transmissão, a galera chegando também, pelo YouTube aí, da Rádio Web Voz Eletchim, a gente quer a sua participação, já aproveita, deixa seu like no canal do YouTube, e também se inscreva no nosso canal, vamos ver aqui, o Lucas está dizendo, agora é a vez do Ipiranga, tem mais time, diz o Lucas, o Regis, da Neluz, torcedor do Caxias, abração para o Regis, boa noite, aqui de Caxias, hoje torcendo pelo Ipiranga, o interior vive, abraço, e vive muito forte, Sérgio, Regis, muito abraço, muito forte abraço para você também, o Florizeu, boa noite, cheguei cedo, vamos Ipiranga, decidir contra o Grêmio, e o do Segat, vai ser difícil, mas o Ipiranga vai passar, pelo Brasil e Pelotas, Ipiranga e Grêmio, Ipiranga campeão, diz o Ildo Segat, o Cleiton Abreu, estou aqui no Rio de Janeiro, torcendo para o nosso Canarinho, abração também para o Cleiton, deixa seu like também, pelo canal do Youtube, da Rádio Web Voz Erestim, mais de 100 pessoas aqui, acompanhando o Bate Fundo Esportivo, vamos ver aqui a galera participando, muita gente interagindo pelo Youtube, a Sandra Lisboa, quem vai jogar a final contra o Grêmio, diz a Sandra aí, participando conosco, a Sandra por enquanto nada, o jogo do Brasil e Pelotas, vai começar já já, 20 horas e 30 minutos, isso mesmo, Jefferson nos ajudando, e diz que vai dar Brasil e Pelotas, e Grêmio e Grêmio ganhando a final, o Pinho está dizendo, vai Ipiranga, e o jogo de volta, o Brasil e Pelotas, é as 9h30, não, o jogo de volta entre, Brasil e Pelotas e Ipiranga, Ipiranga e Brasil e Pelotas, do Colosso da Lagoa, é as 7h30, 19h30 e o jogo do Grêmio contra o Inter, é as 10h15 da noite de quarta-feira, Janaína Direchim, Rogério e Janaína Direchim, morando no Mato Grosso, torcendo pelo Ipiranga, 1x0, é a galera participando, interagindo, mas não sei o recado, sua participação será muito mais, que bem-vinda para conosco, essa grande transmissão, muita gente conectada, é com a Rádio Web, voz direchim, a Rádio Web vem fazendo sucesso nacional, e também vale frisar, que acompanhou o Ipiranga, desde o primeiro jogo amistoso, todos os jogos transmitidos, o pessoal vem agora de carona, na fase final, porque o Ipiranga está bem, mas a rádio esteve presente, desde o começo da temporada, ou desde, presente em quase todos os treinamentos, a gente quando pode, a gente também, vai lá acompanhar, pós-jogo, a Rádio Web vem fazendo, a Vanessa dizendo, dá-lhe canarinho, o Kleber diz, eu sou um chavante, mas no jogo de volta, torcedores do Ipiranga, vistam a camisa do clube, não de Grêmio Inter, como a gente vê sempre, no jogo de vocês, está aí, abração para ele, está certo ele, Claudir Nunes, o Zagalo, o grande Zagalo, boa noite, 4x1 para o Ipiranga, abração para o Zagalo, que está ligado conosco, participando, interagindo, mandando o seu recado, 15 minutos para a bola rolar, e a gente vai passar, uma prévia aqui, bem rapidinho, depois a gente vai passar, com a escalação, tudo bonitinho, na tela para você, com a numeração, o hino das equipes, mas Deja, a gente tem as equipes, já escalada, eu vou pedir para Luiz, falar pelo menos, os nomes dos jogadores, começando pela equipe do Ipiranga, Luiz, passa para a gente, a escalação do Ipiranga, para o Deja, dar uma comentada, antes da bola rolar, Luiz. Então, o técnico Luizinho, Vieira escalou o Ipiranga, com 1, Edson no gol, 2, John Lennon, 3, Carlos Alexandre, 4, Bispo, 5, Amorim, 6, Vitinho, 7, Eric, 8, Falcão, 9, Hugo Almeida, 10, Marcelinho, e 30, Mateuzinho. Está aí, escalada a equipe do Canário, do Ipiranga de Deixim, Edson De Geroni, vou até botar na tela, ajeitar na tela, mas vou passar para você o comentário, era aquelas alterações já previstas, eu não esperava, de repente, entrar do Marcelinho, pensei que ele voltaria com Luiz Felipe, o John Lennon, assume a vaga do Gedeus, que não conseguiu estar apto para a partida, está no banco de reservas, o Vitinho no lugar do lateral esquerdo, o Diego Porfírio, que está machucado, o jogador número 5, o Guilherme Amorim assumindo o lugar do Lohan, que também está machucado, e o Marcelinho hoje vestindo a camisa número 10, no lugar do Luiz Felipe, essas alterações formadas pelo técnico Luizinho Vieira, para a partida de hoje, DG. é, vem com o tanto alterado, John Lennon e Vitinho, os dois laterais, são novidades, mas o John Lennon, jogador consagrado, já mostrou, que tem qualidades, Vitinho tem essa grande oportunidade, quanto à entrada do Marcelinho, eu vou falar uma coisa para você, eu gosto muito do Marcelinho, desde os primeiros, também gosto, dos treinamentos, é, eu acho que o Marcelinho tem algumas qualidades, é, claro, o Luiz Felipe vinha mostrando, é, de confiança no, do Luizinho, mostrando, mas eu acho que nós temos, uma boa substituição, enquanto o Amorim, pois é, o Amorim é volante, né, ele está na dele, né, eu acho que, que também, é um jogador que está aí, para mostrar a que veio, né, veio para ser o craque, e nós temos aí, para qualquer eventualidade, né, temos o banco, jogadores, é, o Agidez está no banco, o Luiz Felipe está no banco, o Robson está no banco, né, o pessoal que vinha jogando, então, é, são opções, essas alturas, né, são opções do Luizinho Vieira, claro que ele tem o objetivo, muito, né, de poupar algum jogador, a gente sabe, que é o vindo da recuperação, todos esses aí que eu falei, né, com exceção do Robson, porque o Robson, na verdade, ele substituía o Falcão, né, jogava do outro lado, e jogava um pouco mais adiantado, né, não jogava tão perto da área, como costumava jogar, né, Pois é, então, de repente, de repente, a substituição mais adequada, aí, para o número 5, seria, de fato, o Amorim, dentro da concepção do que o Luizinho Vieira, quer para esse jogo, eu acho que está bom, bem formado, eu, eu particularmente, também achava que não voltava o Edson, né, o Edson atravessando o momento da recuperação física, né, que nós falamos aqui no programa, e, e, e essa recuperação física, eu achei até, até porque o Alan já tinha jogado contra o Brasil, digo, titular vai ser o Alan, mas está de bom tamanho, está de muito bom tamanho, eu acho que o Piranga não pode considerar isso como, 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 falso, defecções, mas sim como opção do treinador, porque são bons jogadores, e tenho convicção que vão apresentar um futebol de muita qualidade. Sem sombra de dúvidas, Edson de Geroni, e agora, eu passo para Luiz, de novo, agora passar a escalação, do time mandante, né, do Brasil de Pelotas, a equipe do Gerson Testoni, vem como aí, Luiz? Vem com, um, Victor Luiz, dois, Marcelinho, três, Fernando Fonseca, vinte e três, Ellerson, seis, Gabriel Araújo, oito, Carl, dez, Marlon, onze, Paulo Victor, dezesseis, Luiz Menezes, dezenove, Tiago Santos, e vinte, Luizinho. Veja, a escalação da equipe do Brasil de Pelotas, o Gerson Testoni, a gente sabe que o treinador faz muita diferença, o Gerson Testoni, o time deles, é um time bom, dá para se dizer, mas, eu acho que o diferencial, é o treinador, o Gerson Testoni, que tem uma cabeça pensante, sensacional, DG. Pois é, é uma geração nova, né, e esses treinadores aí, tem mostrado, por onde passaram, por exemplo, do que está acontecendo aí, com o Luizinho, eles vêm com uma filosofia de trabalho, um pouco, sem vícios, né, me parece que é sem vícios, não é que é o treinador que chega, e cria aquela forma de jogar, e não muda, a gente observa que esse pessoal, ele tem mais flexibilidade, né, eles mexem no time, por exemplo, o Luizinho, por exemplo, mexe sim, basicamente, em todos os jogos, quer dizer, tem potencial, acredita na força dos seus atletas, coisa que a gente não vê, às vezes, até time grande aí, né, bate aquele time jogar, e não mexe, né, porque as estrelas não deixam mexer, às vezes, o treinador não gosta, então, eu acho que são da mesma escola, né, Luizinho, Gerson, se bem que eu acho que Luizinho é mais experiente, vou te dar uma notícia agora, que o pessoal está repercutindo, aí, diga, pela, pela, pela grande rádio gaúcha, né, que faz uma liderança, o grande futebol, escolheram, e apontam, o presidente Adilson Tanqueves, como o dirigente do ano, o melhor dirigente do futebol gaúcha desse ano, merecido, né, pela campanha que vem fazendo. Já aproveitar também, agradecer o espaço, não só da rádio gaúcha, mas as outras, rádios aí, que deram a liberdade de a gente fazer boletim, né, chamaram a gente da rádio Voz Diretim, para fazer boletim, rádio gaúcha, rádio Guaíba, rádio Grenal, Grenal pediu uma hoje também, agora, à tarde também, encaminhei para ele, alguns boletins do Ipiranga, a rádio Pelotense, rádio Universidade, rádio TV Chavante, Guaíba Grenal, todas as outras grandes rádios aí, que confiam no nosso potencial, no nosso trabalho, ser um orgulho para a gente, da rádio Web Voz Diretim, saber que o trabalho está sendo bem feito, e a confiança, e tudo graças ao Ipiranga, esses boletins aí, que a gente manda sobre o Canarinho, todo o Rio Grande do Sul, interessado em saber como está o Ipiranga, para essa semifinal, e hoje vamos ter a resposta em campos, duas equipes, que você vai acompanhar aqui, na rádio Web Voz Diretim, 10 minutos, segure o coração, daqui 10 minutos, a emoção, vai bater forte, na rádio Web Voz Diretim, e juntamente com a maior, web rádio brasileira, que é o Batefundo Esportivo, você vai acompanhar com a gente, mais um grande jogo, mais uma grande emoção, a rádio que esteve presente, desde o primeiro amistoso, contra o Caxias, vitória por 1 a 0, do Ipiranga, do Colosso da Lagoa, até o último jogo, diretamente da Arena do Grêmio, vitória do Grêmio, por 2 a 0, contra o Ipiranga, vai te trazer as emoções, de Brasil de Pelotas, Ipiranga, Ipiranga, Brasil de Pelotas, não perca nada, fique conosco, participe, lembrando que a sua participação, ouvinte, é muito mais do que especial, você tem que fazer a transmissão, para junto conosco, é muito importante, o seu auxílio, abração também lá para o Couto, grande narrador, da rádio Mais Independência, na escuta, meu irmão, vai estar jogo, fator local, pode ser o diferencial, disse aí o Couto, abração lá para o Couto, da rádio Mais Independência, galera que vem participando, interagindo, mas no seu recado, a sua participação, muito mais que bem-vinda, para conosco, já trazendo um número interessante, nós estamos terminando o pré-jogo agora, e está dando mais de 40 mil pessoas, alcançadas pelo Facebook, da rádio Web Voz e Destin, é a primeira vez, que um pré-jogo, rende tanta audiência assim, a gente agradece, a você querido torcedor, já vemos, já vemos a equipe, do Brasil de Pelotas, no túnel de acesso ao campo, ali puxando a frente, o Camisimo 2, o Marcelinho junto a ele, o K, o capitão, o Henrique Ávila, que fez suspense total, o Ávila durante essa semana, disse que não ia jogar, que não ia ser nem relacionado, está no banco aí, o Henrique Ávila, esse jogador da equipe, do Ipiranga de Destin, Luiz, vamos começando aí, começando a encerar, começando a encerar, o pré-jogo Luiz, eu quero saber um pouquinho, do histórico desse confronto, o histórico desse duelo, como está o histórico, entre Brasil de Pelotas, e Ipiranga, fiquei sabendo, que o Ipiranga, tem um pouquinho de vantagem, nesse histórico, aí Luiz, tem sim Andrei, as duas equipes, tem 17 duelos, sendo 7 vitórias, do Ipiranga, 4 do Brasil de Pelotas, e 6 empates, aí, está na tela, o último confronto, foi nesse campeonato gaúcho, primeira fase, o duelo, que foi marcado, por um a um, gol do Luizinho lá, gol do Luizinho, não, gol do Marlon, na primeira etapa, e no final do jogo, a carequinha brilhante do senhor, o Almeida, brilhou mais alto, e conseguiu buscar o empate, para a equipe do Ipiranga, você que vem participando, vem interagindo, faltando 5 minutinhos, para a bola no lar, lá no estádio, Bento Freita, semifinal, jogo de ida, você que vem nos acompanhando, participando, interagindo, mande seu recado, querido torcedor, vem conosco, eu quero ver a galera, que está conosco, pelo Facebook, da Arnádio Web, Voz, Milton Dornelis, braço Andrei, parabéns pela cobertura, muito obrigado Milton, o José está dizendo, abraço amigos, a Kim, o Verde acompanhando, vocês, o Mauro Tuaza, estamos ligados, Mauro de Coritiba, abração para o Mauro, Rafael Santos, Décio José Pilate, está aí o que você queria, forte abraço, abração lá para o Décio, Cesar Mantovani, parabéns pela cobertura, muito obrigado Cesar, a galera que vem presente, a gente manda um abraço também, para o Rodrigo Macé, torcedor do Xavante, boa noite, vamos reencontrar o nosso ídolo, Luizinho Vieira, vocês estão de parabéns pela organização do clube, mais uma excelente campanha no Galchão, estou em casa, na escuta bairro Tamandaré, Centro Pelotas, torcendo pelo Xavante, uma ótima transmissão para vocês, obrigado Rodrigo, é a galera chegando, o Diego Gomes, Erechim tem um time de alto nível há anos, tem que parar de torcer para a dupla Grenal, eles não estão nem aí para o interior, são o Xavante, mas simpatizo muito com o Ipiranga, abração para o Diego Gomes, está sintonizado, o Ipiranga também, agora vai adentrando o camando, e o Zagallo falando, tem informações que o Inter está no posto Ipiranga, em busca de soluções, abração aí para o grande Zagallo, participando, interagindo, e Luiz, eu quero saber de você agora, quem vai ser o árbitro dessa partida, e me parece que tem VAR também, e o árbitro Luiz, me falaram que é um árbitro bem fraquinho, viu, ele não tem muitos músculos aí, o árbitro da partida de hoje Luiz. Realmente, o árbitro, é só o Anderson Daronco, seus auxiliares, são o Michel, o Stanislaw, e José Eduardo Causa, e o VAR fica em cargo, do Pablo, do Ramon Gonçalves Pinheiro. Ô, veja só, eu acho que ele está no mesmo porte físico, que o meu, o Daronco. É, o pessoal que me conhece, sabe que a gente tem mais ou menos o mesmo. Está igualzinho. Eu estava acompanhando aqui, eu estava acompanhando aqui, a entrevista do Luizinho, para a TV, e ele tem muita clareza, que ele tem que definir, passar esse jogo, e manter a vantagem, para trazer a decisão do gauchão para casa. Mas, eu queria falar sobre o Anderson Daronco, sem comentário, o árbitro, que é um dos destaques, mas me chama a atenção, esse é o árbitro do VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, ele é árbitro FIFA, né, VAR, e agora tem isso aí. E outra coisa, Deja, e outra coisa, ele é do Rio Grande do Norte, não é do Rio Grande do Sul, muitos perguntaram, mas pô, não é um árbitro do Rio Grande do Sul, não, é do Rio Grande do Norte. Ele é do Rio Grande do Norte, né, CBF, do Rio Grande do Norte, mas é árbitro FIFA. Então, dá um pouquinho mais, eu que sou um crítico do VAR, que acho que o VAR, tem que evoluir um, espero que evolua, né, e, mas a arbitragem, eu acho que é tranquilo, o Daronco é um camarada que, que não dá margem, assim como foi a arbitragem ontem, né, do Jean-Pierre, os árbitros gaúchos, de ponta, eles são muito bons, né, e dá tranquilidade. Essa é uma grande verdade. Tá aí, equipes no gramado, e é hora agora, com o hino, tudo bonitinho, de você conferir, no detalhe, as escalações, das duas equipes, começando pelo time da casa, começando pela equipe de pelotas, começando pela equipe, comandada pelo Gerson Testoni, como vem o Chavante, Luizzi! A equipe do Brasil de Pelotas, comandada pelo técnico Gerson Testoni, vai a campo com 1, Vitor Luiz, 2, Marcelinho, 3, Fernando Conceca, 23, Ellerton, 6, Gabriel Araújo, 8, Cal, 10, Marlon, 11, Paulo Victor, 16, Luiz Menezes, 19, Tiago Santos, e 20, Luizinho. Tá aí, escalada a equipe por Gerson Testoni, a equipe do Brasil de Pelotas, e como vem o melhor colocado, na primeira fase do campeonato gaúcho, como vem a equipe de Enechim, como vem o canarinho do técnico Luizinho, Vieira Luizzi! A equipe do Ipiranga vai a campo, comandada pelo técnico Luizinho Vieira, com 1, Edson no gol, 2, John Lennon, 3, Carlos Alexandre, 4, Bispo, 5, Amorim, 6, Vitinho, 7, Eric, 8, Falcão, 9, Hugo Almeida, 10, Marcelinho, e 30, o destaque da equipe, Mateus D. Não seremos jamais derrotados, vencedores, fiquemos constantes, não seremos jamais derrotados. Taís, calado também, equipe de Enechim, o canarinho, o canário mecânico, equipes no gramado posicionada, a bola vai rolar para você, que vem participando, vem interagindo lá no seu recado, sua participação será muito mais do que bem-vinda para conosco, nesta grande transmissão, eu quero ver o recado, eu quero ver a participação de você, querido ouvinte, querido torcedor de todo o Brasil, festa chavante, festa bonita lá do esquadrão, e isso tem que ser reconhecido, lotaram o Bento Freitas, capacidade, pouco mais, pouco menos de 10 mil torcedores, e o comando chavante, o esquadrão chavante, está lá fazendo a festa, fazendo bonito, daqui a pouco a bola rola, você vai acompanhar aqui, e antes da bola rolar, seu último destaque para a partida, antes do juiz apetar, Edson DeGeroni. É, eu estou aqui assistindo já, assim, muito ansioso, muito preocupado com o jogo, mas a gente vê que essa reunião que faz em campo, a importância do Edson, né, o Edson é um líder em campo, essa que é a grande diferença, ele é um grande goleiro, mas também parece que é o líder. é, então, a expectativa, e olha, a casa não está cheia, mas muita gente, né, muita gente lá no estádio do Brasil, o Bento Freitas, que certamente tem restrições, na quantidade de torcedores, né, a gente sabe como é que está essa legislação, aí complica muito a vida dos clubes, mas é um grande público, que está aí a torcida mostrada de perto, para quem quiser acompanhar, e a gente fica nessa, nessa expectativa, né, grande jogo, eu acho, já falei, né, que eu não vejo defecções do time do Ipiranga, eu acho que eu vejo situação de, de substituir por questão técnica, não, mas por situação até de, de estado físico, mas uma coisa é absolutamente certa, haverámos de fazer um grande jogo, e o nosso presidente estava lá na arquivirada, com a bandeira do Ipiranga, e o Farney, e o Farney com frio, está lá, encolhidinho o Farney, gerente de futebol do Ipiranga, agora um minuto de silêncio, e memória, é claro, a todas as vítimas do Covid-19, e também, as pessoas que estão perdendo a vida, naquela guerra terrível entre a Ucrânia, e a Rússia, vamos lá, na emoção melhor do futebol, que seja um grande espetáculo, dentro do gramado, que a torcida também, possa fazer sua festa, que não tenhamos nenhum outro ocorrido, e seja tudo normal, Anderson Daronco autoriza, bola rolando no Pento Freitas, partida que começa a peleia, pegando fogo, a bola sobra do meio com o Cal, qual tentou o toque, para o lado direito, por Gabriel Araújo, tentou avançar, a beleza de bola, tentava tomar na frente, apareceu no começo de 1,6, bem esperto, o Vitinha, a bola bateu, o Robateu de perna esquerda, despacha para o Mato, com o jogo de campeonato, a bola que se perde novamente, em lateral para ser cobrado, lá do direito, o setor do campo, ofensivo para a equipe do Brasil, de Pelotas fazer a cobrança, fica sentindo ali, fica levando a pior, o número 2, o Marcelinho, no choque que teve ali, com o jogador, camisa de 1,6, o Vitinho, foi no corpo, o Vitinho, ficou caído o Marcelinho, sentiu o braço na queda, me parece, o jogador, camisa de 1,2, ele caiu com o braço estranho ali, né, o Edson Degeroni, na verdade, ele soqueou a bola, né, a bola veio, ele bateu de mau jeito, dá para a gente ver, e depois quando ele caiu, ele sentiu, é aquela bola, né, que você se descuida, está levando o braço, e levou o choque, mas eu, sinceramente, eu digo assim, ó, esperava isso do Brasil, ele vai se mandar para cima, que não resta outra alternativa, para ele ir jogando em casa, a não ser tentar fazer, o resultado no início do jogo, mas o Ipiranga já mostra, tem boa postura, e nós vamos que vamos. Você que vem acompanhando, participando, a balança, o bala do direito, o impedimento marcado, já ali do jogador, Thiago Santos, número 19, você que vem participando, interagindo, mandando o seu recado, faça a transmissão junto conosco, no oferecimento desse crédito, aqui seu investimento, rende muito mais do que dinheiro, olha lá, falta impedimento ser marcado, lado esquerdo, o setor do campo ofensivo, para a equipe do Brasil, do Ipiranga, fazer a cobrança, 1 minuto e 30, primeiros estuntes, e partida você acompanhando, a rádio WebVoz de Erechim, a bala que sobra, lá do direito, o setor do campo ofensivo, com o Carlos Alexandre, a frente, pediu o número 2, o John Lennon, o Lepechou, preferiu despachar, para o campo ofensivo, a bala vem lançada, a frente para o Guadalmeida, do direito, centraliza o número 30, da equipe do Canário, no lado esquerdo, passou o jogador número 6, o Vitinho, bala para o Vitinho, dominou, tocou de novo com o Bruno Bispo, agora profundo, de novo com o Vitinho, dominou perna esquerda, pediu o Marcelinho, tentou o passe para Eric, Farias Leibas, jogado do número 2, o Marcelinho, último toque no jogador, da equipe do Brasil de Pelotas, lateral, vai ser marcado, lado esquerdo, para a equipe do Ipiranga, fazer a cobrança, a você que vem nos acompanhando, não, o Arthur acabou, marcando mesmo, toca no jogador do Ipiranga, agora sim, lateral para o Brasil de Pelotas, lado direito com o Marcelinho, o Marcelinho vai fazer um 2 à frente, tentou escurar de cabeça o jogador do Brasil, afastou de qualquer jeito, o Lucas Falcão, a bola foi alçada à frente com o Galmeida, fez a parede, tocou o Eric Farias, lado esquerdo, serviu, o Marcelinho levantou para a boca do gol, e não pegou legal na bola, a bola foi para fora, vinha chegando, o Ipiranga vinha tentando mostrar seu valor pela ponta esquerda, Marcelinho, camisa número 10 da equipe do Canário, tentou suspender para a boca do gol, não conseguiu, é apenas tiro de meta, sendo marcado pelo goleiro, o camisa número 1, o Vitor Luiz, lembra do Vitor Luiz, substituindo o goleiro Marcelo, que foi suspenso da fora dessa partida, a bola que sobra com o Menezes, perna direita, despachou para o campo ofensivo, a bola foi lançada para o jogador, Thiago Santos tentou escorar para o Luizinho, sai do gol, o Edson, sai trabalhando no meio com o Guilherme Amorim, empurou o lado esquerdo, a bola jogada para o Marcelinho, corta a linha, divisor do gramado, é lá do canhoto, o campo ofensivo, brecou, puxou para a perna direita, na linha de fundo, passou o Eric Farias, a bola jogada para o Eric Farias, fechou a marcação do Marcelinho, vai centralizar de novo, recomeçar, Guilherme Amorim, retornou de novo, Marcelinho, chegou no carinho Luizinho, o árbitro vai marcando a falta, a falta marcada lá do esquerdo, o setor do campo ofensivo para a equipe do Ipiranga, e fica sentindo e sentindo demais, se contorce de dor, aí o Marcelinho pode ser, algo mais sério, Deja. É, mas a entrada, a entrada que deu o atacante aí, no Brasil, me parece que é o Thiago Santos, É o Thiago Santos, isso aí. Não pode, não pode, ele entrou, entrou em excesso de força, já levou o cartão amarelo, mas está pouquinho isso aí, está pouquinho, pegou, pegado, muito forte a entrada, já levou o cartão amarelo, mas não é por aí, o árbitro, claro, é início de jogo, os árbitros são muito, mas tem VAR, olha que vai por VAR, e a coisa pode complicar, é uma chegada forte ali, do caminho 619, o Thiago Santos, da equipe do Brasil, e até ele acabou levando a pior, está caído no gramado, também precisou de atendimento, médico ali, o Thiago Santos, ele chegou muito forte, chegou muito forte mesmo, o Thiago Santos, no oferecimento do Estaciona Rotativo, do nosso 1L 180, no Centrão Direcim, e o Hotel Vivendas, na Avenida Teadentes, número 509, pelo fone 54, 35, 20, 18, 00, no Hotel Vivendas, o problema, é que o pé do Marcelinho, prendeu no gramado, prendeu no chão, com a chegada, Deja, É, mas você veja aí, que o Thiago Santos, ele deu a de ligueira, como se diz, ele ficou deitado, para evitar o vermelho, porque, quando ele, olha a cara dele, ele não tem nada, não tem nada, ele simplesmente, entrou rasgando, fez uma falta, intensa, tomou o cartão amarelo, do São Barato, bola que sobra, de novo com o Carlos Alexandre, círculo central, pode trabalhar lá do direito, com o John Lennon, pediu a bola, ele adiantou, Carlos Alexandre, tentou tocar, na linha de fundo, para o Galmeida, caiu de cabeça, o Gabriela Barraújo, soprou no meio, de novo com o Guilherme Amorim, cortou a marcação, da equipe do Brasil de Pelotas, a bola que sobra, Bruno Bispo, tentou enfiar, para o Galmeida, apareceu o Gabriela Barraújo, faz um, dois à frente, de novo, por camisa de Murdez, o Marlon, tentou avançar, fechou a porta, Lucas Falcão, caiu no gramado, pediu a falta, falta, marcada para a equipe do Brasil de Pelotas, lado esquerdo, o setor do campo defensivo, falta para a equipe, do Brasil, fazer a cobrança, você que vem nos acompanhando, cinco minutos e trinta, desta primeira etapa, você vem ligado, nas emoções de Brasil de Pelotas, zero, Ipiranga também zero, a bola que sobra, mais atrás, de novo com o Caminho, número três, o Fernando Fosseca, colocou lá do esquerdo, para o Elerson, o Elerson retornou, tudo para o goleirão, Vitor Luiz, ele sai trabalhando de novo, para a equipe do Chavante, abandu a frente, Luiz Menezes, ele empurra lá do esquerdo, de novo com o número 23, o Elerson fecha a marcação, da equipe do Ipiranga, ele tenta lançamento, em profundidade, campo ofensivo, por Tiago Santos, ganhou de cabeça, Carlos Alexandre, completou para o Bruno Bispo, a bola sobrou para o Marlon, ponta a canhota, fechou a marcação do Lucas Falcão, tentou avançar, caiu no gramado, segue o jogo, disse o árbitro, a bola sobra, Henrique Farias, fez um, 2, Matheus Santos, lá vem o Ipiranga, pegou o atalho, o Gabriel Maraújo, conseguiu recuperar, para a equipe do Brasil de Pelotas, corta a marcação, do Vitor Luiz, despacha para o campo ofensivo, de cabeça, já rebate o Carlos Alexandre, completou de novo, o Fernando Fonseca, saiu jogando no meio, Luiz Menezes, para o Cal, bateu, sobrou, Matheus Santos, a bola explode, sobra a marcação do Brasil, volta para o goleirão, Vitor Luiz, fecha a pressão, ali o Eric Farias, ele teve que sair jogando, quase entregou a rapadura, jogou para a lateral, lateral, Bacera, marcado, lado esquerdo, setor do campo ofensivo, parte para a bola, ali o Camise, número 6, o Vitinho, a frente dele já está em campo, novamente o número 10, o Marcelinho, ele colocou para o Eric Farias, fez a pisada, retornou o Vitinho de novo, perna direita, preferiu retornar, tudo recomeçar, toda jogada com o Bruno Bispo, perna canhota, bota centralizada, de novo com o número 3, o Carlos Alexandre, anonceu o lado direito, ainda no campo de defesa, passou o jogador John Lennon, preferiu retornar de novo, com o goleiro Edson, que sai do gol, para sair trabalhando, empurou o lado esquerdo, de novo, camisa número 4, o Bruno Bispo, toca atrás para Edson, Edson lá do direito, de novo com o camisa de número 3, o Carlos Alexandre, adianta para a equipe do Canário, 6 minutos, quase 7, lançamento, inversão de bola para o lado esquerdo, tentava buscar o Eric Farias, a prenaz, protegeu o Marcelinho, a bola se perdeu em tiro de meta, tiro de meta, será cobrado para a equipe do Brasil, de pelota 7 minutos, Dejan, seu comentário inicial, por enquanto 0 a 0, era uma partida mais pegada, aí Dejan. É, uma partida mais pegada, mas esses jogadores do Brasil, eles estão usando todo artifício, agora há pouco, tomou uma caneta, tentou dizer que foi falta, o árbitro não viu, podia ter advertido, que não seria de pouco tamanho não, então é jogo tenso, jogo difícil, ou complicado, mas também acionado o Vitinho, a gente observa, pelo lado esquerdo do Ipiranga, mas nós ainda temos muita coisa a fazer, né, eu acho que ainda a gente espera muito, João Lendo, para o outro lado, o treino vai crescer muito nesse jogo, estou levando fé. Tentava sair jogando ali o Vitinho, a bola sobrou no meio com o carro, fechou a marcação, o Vitinho retornou para Marcelinho, perna direita, tentou despachar, campo ofensivo, a bola vinha buscando o Luizinho, pelo lado direito, se perdeu em apenas tiro de meta, lateral a ser cobrado do esquerdo para a equipe, do Ipiranga fazer a cobrança, camisa de número 6, o Vitinho vai para a bola, próximo a ele ali tem o jogador, camisa de número 5, o Guilherme Amorim, também pede o Falcão, Luizinho com frio lá, tomando água, orientando os seus jogadores também, o técnico da equipe do Ipiranga, Érica Varias, tentou fazer o 2, a frente apareceu, a marcação esperta do Fernando Fonseca, despachou, campo ofensivo, Vitinho escorou de cabeça, a bola sobrou, Marcelinho, de novo para Guilherme Amorim, recuperação ali do jogador, Paulo Vitor sobrou de novo, Mardom, empurou o lado direito, o Thiago Santos tomou a frente, o Vitinho protegeu, vai tentar ganhar o tiro de meta, o último toque no jogador da equipe do Brasil de Pelotas, tiro de meta, sendo cobrado pelo experiente bom goleiro Edson, Edson vai fazer a cobrança, ficou sentindo ali o jogador da equipe do Brasil, número 11, o jogador Paulo Vitor ficou caído, pediu uma falta, o Arthur disse que não foi nada, foi apenas lance normal, ele deu até a lei da vantagem, porque mesmo o 10 Mardom concretizar a jogada, quase chegando a 9 minutos, a você nosso ouvinte, vamos ver a sua participação, a você que vem participando, interagindo no nosso forte abraço, que não é Moura, dizendo bora Ipiranga, tu é forte, estamos esperando uma grande vitória, o Hélio Francisco Petsen, Teodoro, as imagens do jogo, não podemos, a gente é rádio, não pode transmitir com a imagem, Aldir vai da Ipiranga, César Mantovani, eu gosto da atitude do Ipiranga, Eugênison para cima, Canarinho contra o tal jogo, 0 a 0, chegando agora a 9 minutos, a você que vem participando, vem interagindo, sua participação, muito mais do que bem-vinda para conosco, nesta grande transmissão, a bola que sobra do direito, de novo a ser cobrada para a equipe do Ipiranga, a bola retornada com o Dioleno, o Dioleno recomeçou para Carlos Alexandre, retornou tudo dentro da sua grandeira, para o goleirão Edson, perna direita, empurou para o lado do canhoto, para Bruno Bispo, Bruno Bispo dominou de perna esquerda, fechou a marcação sobre ele, a frente pediu o número 6, o Vitinho, ele preferiu retornar, de novo com o goleirão Edson, parte para a bola Edson, agora sim, empurou a do direito, orrente a linha, lateral, campo de defesa para o jogador, número 3, o Carlos Alexandre, vai adiantando o Carlos Alexandre, tentativa do lançamento, para o campo ofensivo, para o Hugo Almeida, tentou escolar de cabeça, ganhou pelo alto, o Elerson, o último toque no jogador da equipe do Brasil de Pelotas, lateral, vai ser marcado, lado direito, o setor do campo ofensivo, parte para a bola, o experiente, bom jogador, John Lennon, camisa de número 2, a frente pediu ali o jogador, Guilherme Amorim, mais centralizado, a bola para ele, vai adiantando, quem sabe Arlis, cair Guilherme Amorim, colocou, lado direito, Matheus Santos, fez a inversão, para a ponta canhota, para o Vitinho, cortou de cabeça o Luizinho, vem o Vitinho para a proteção, dominou, retornou de novo, com o jogador Marcelinho, fez um 2, Eric Farias, Marcelinho, bola para o Lucas Alcão, Matheus Santos, do jeito que o Ipiranga gosta, aparece a marcação do Xavante, para cortar, a bola volta com o Carlos Alexandre, dominou, em profundidade, colocou John Lennon na grande área, Matheus Santos, chega para cortar aí Luiz Menezes, joga para o Mato, que o jogo é de campeonato, não dá para deixar jogar o Ipiranga, porque o Ipiranga toma conta do jogo, em toques rápidos, chegou 3 marcadores do Brasil, e Pelotas tiveram que fazer a contenção, a bola que sobra em escanteio, lado direito para a equipe do Caralho, fazer a cobrança, parte para a bola, o caminho de número 10, o Marcelinho, na grande área tem o Hugo Almeida, na grande área tem Eric Farias, sobe também o Carlos Alexandre, com 2 gols, se fizer mais um vira artilheiro, também da competição, Bruno Bispo, levantamento na grande área, Bruno Bispo, explode, sobrou a marcação, voltou, bateu o Santos, Luizinho, ele tentou, bate dentro para o gol, aparece Vitor Luiz, para fazer a defesa, vinha chegando, de novo o Ipiranga, e vem contra a golpe do Brasil, ponta direita, Luizinho, fechou a marcação, vai para um 2, Matheus Santos, chegou, cercou e retornou, mas a falta já estava marcada, falta marcada lá do direito, para a equipe do Brasil de Pelotas, fato que o Ipiranga chegou anteriormente, aí ô Luiz, teve uma boa chegada, uma boa oportunidade Luiz, 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 chegou a chegar antes do Ipiranga, mas no contra-golpe, o Luizinho, conseguiu ganhar a falta, Dejano. É, Luiz, construiu uma grande jogada, conseguiu o escanteio, depois na cobrança do escanteio, conseguiu concluir, Matheusinho deu aquela erguidinha, mas é a primeira conclusão, fraquinha, mas o Ipiranga, tem nesses 10, 11 minutos, aí, do mínimo do jogo, tem que cuidar, lógico, né, porque o Brasil vai tentar de tudo, mas está muito bom o jogo, Ipiranga mostrando futebol, que a gente gosta de ver. Vem levantamento, Gabriel Araújo, Edson, esperto no gol, faz a defesa, e aí o Thiago Santos, o Edson ia sair repondo rapidinho, para a equipe do Canário, Thiago Santos foi no corpo dele, o Edson também valorizou, caiu no gramado, falta marcada para a equipe do Ipiranga, dentro da sua meta, no oferecimento, sempre de hotel, vivendas, no centro deste dia, erva mate, cristalina, o seu mais puro chimarão, e é claro, posto Ipiranga, de Bruno Valduclém, qualidade é o nosso forte, em Ipiranga do Sul, a bola que só para ser cobrada, agressivo, a bola vem jogada para Eric Farias, tentou escolar para Marcelinho, retoma de novo, a equipe do Brasil de Pelotas, sobrou, Eric colocou, fez a parede, o Guameda devolveu, Eric Farias, adiantou demais, apareceu a marcação da equipe do Brasil de Pelotas, sobra com Paulo Vitor, retorna com o jogador número 6, o Gabriel Araújo, apareceu ali o Matheus Santos, para fazer a cobertura, ele despachou a frente, a bola batida sobre o jogador Thiago Santos, despacha por ali, o Carlos Alexandre, lançou a frente, o Guameda brigou, a bola vai sobrando para o Matheus Santos, mas ele fez a carga ali sobre o Gabriel Araújo, que não é bobo nem nada, caiu no gramado, pediu, ganhou, falta marcada para a equipe do Xavante, já cobrada rapidinho para o Gal, calculou com o lado direito para o jogador Marcelinho, deixou o Marcelinho do Ipiranga, sem pai nem mãe, avançou, vem a equipe do Xavante, caiu no gramado o Marcelinho, e o árbitro está marcando a falta, falta marcada, está gostando de paralisar o jogo, está marcando, falta, está sempre em cima do lance, o Daronco aí, odeia. É o grande árbitro, e foi, porque na hora que ele tentou avançar, foi, e agora toma amarelo, e agora vem de novo o Luizinho, e o Guilherme Amorim acabou chegando forte, cartão amarelo para o número 5 aí, o Guilherme Amorim, o Ipiranga bastante faltoso no começo da partida, uma chegada forte agora do Amorim também, sem envisar a bola aí, Deja. É, mas acontece que o jogo está pegado, e o que acontece? O Ipiranga está jogando bastante adiantado, daí dá espaço, aí para fazer o combate, tem que chegar, e aí chega atrasado, né, então tem que cuidar, e não pode dar esse espaço todo aí, para o time do Brasil, porque ele vai começar a gostar do jogo. É, torcedor, você que vem nos acompanhando, 14 minutos jogados, desta primeira etapa, a bola lá do direito, parte para a bola ali, o jogador número 10, o Marlon, experiente, bom de bola, autorizado, perna direita, discuou, direita para o gol, Edson seguro, campeão brasileiro da Série C do ano passado, pelo Ituano, faz a defesa, vai sair jogando de novo para o Ipiranga, lá do direito, passou o John Lennon, preferiu aprofundar de novo com o número 6, o Vitinho, jogador que é emprestado do Grêmio, vai avançando lá do esquerdo, fez um 2 de novo no meio, com o número 10, o Marcelinho veio buscar o jogo número 10, a bola retornada, Vitinho recomeça tudo, com o zagueirão canhoto, Bruno Bispo, Bruno Bispo sai conduzindo, devolve lá do esquerdo para o Vitinho, Vitinho domina, toca não, talvez comigo, faz um 2, Marcelinho devolveu para o Vitinho, mas aí a bola foi forte demais, se perdeu em apenas, lateral a ser marcada, para a equipe do Brasil de Pelotas, lado direito, o setor do campo ofensiva, você que vem participando, boa noite, estou aqui, em gramado, firme, torcendo para o meu canário, Luiz Carlos Miranda, Terezinha Cel, Dali Ipiranga, Jandir dizendo, centenário, vamos canarinho, Maria Eliana, Dali, Brasil, é o torcedor se fazendo presente, junto conosco, e vem Brasil lado direito, carro retornou, Marcelinho lançou para a boca do gol, Paulo Vitor escorou, tentou o passe lá do esquerdo, o Gabriel Araújo, vai chegar na linha de fundo, perna esquerda, suspendeu para a boca do gol, bola foi afastada, sobrou de novo, Paulo Vitor na grande área, no meio das pernas do Carlos Alexandre, bateu para o gol, a bola foi desviada, sobre o Bruno Bispo, era a equipe do Brasil de Pelotas, assustando, vindo pelo lado esquerdo, o Paulo Vitor reclama de um toque, a bola sobrou de fato, pelo lado esquerdo para ele, botou no meio das canetas do Carlos Alexandre, e depois, tentou chutar, caindo, não conseguiu, o último toque no jogador da equipe do Ipiranga, escantei o lado esquerdo, se recontorce de dois, dor ali o Paulo Vitor, mas Deja, uma alemã, uma chegadinha ali, tentou visar a bola, o Carlos Alexandre, não foi para tudo isso, nem para a pênalti, Deja. Foi na disputa da bola, simplesmente, os pés se tocaram, mas ele não agrediu, na verdade, o atacante é que chutou, o zagueiro, mas veja aí, não pode dar espaço, o Brasil espera, o Brasil não dá combate, não adianta sozinho, espera e sai no contra-ataque, o Ipiranga tem que se antenar, porque esse vai ser o jogo, que a gente já imaginava, que o Brasil ia fazer. E vai ter oportunidade no escanteio lá do esquerdo, e ele vai ver o VAR. Anderson Daronco faz o sinalzinho do VAR, ele vai chegar, checar a possível penalidade para a equipe do Brasil de Pelotas. Então, se prepare. Se chamou o VAR, se chamou o VAR, eu também, eu achei que foi visando a bola, no entanto, até que o jogador da equipe do Brasil, ele chega a chutar, o Carlos Alexandre dá um toque, nele, ele chega equilibrado para chutar, chuta e depois reclama, atinge o pé mesmo, Deja. Aí não sei o que te falar. Mas olha como ele chega inteiro ainda, olha como ele chega inteiro no lance aí, Deja. Ele errou o chute da bola, tomou a caneta, e é o que acontece, né? É. É um toquezinho, vai depender da interpretação, vamos ver o que ele vai fazer. Anderson Daronco está voltando ao campo, faz o sinal do VAR, penalti! Penalidade máxima, para a equipe do Brasil de pelotas, o jogador da equipe do Brasil deu uma caneta sobre o Carlos Alexandre, ele atinge o pé esquerdo do Paulo Vítor na grande área, aí não tem o que fazer, Anderson Daronco sinaliza a marca da Caldeja. É, aquilo que a gente via, tomou a caneta, e aí errou, ele errou o chute da bola, né? Errou o chute da bola, e acertou o pé, aí não tem o que reclamar, não adianta. Errou o chute da bola, na caneta ele tirou da jogada, e foi infeliz. 10 estrelas mandadas aí pelo Charles Robert, tchau. A abração para o Charles Robert mandou 10 estrelas para a gente, abração grande a Charles. O desde agora é rezar de novo para que o Edson apareça, igual apareceu no jogo contra o Inter. que faça a defesa. Para a bola, número 10, o Marlon. Da mesma forma que foi o jogo da primeira fase, o Marlon pega a bola para bater o pênalti, na mesma goleira. A diferença agora é que não é o Allan, é o Edson no gol. A nação Ipiranguista está contigo, Edson. É a hora da estrela do goleiro do Ipiranga brilhar. Anderson Daronco vai conversando com ele. Experiente goleiro. Uma trajetória linda pelo futebol. Os torcedores do Ipiranga estão contigo, Edson. Do outro lado, o Camise no 10 também muito bom de bola, o Marlon. Anderson Daronco faz o sinal aí para nenhum jogador invadir a grande área, para não ter uma invasão. Vai conversando, vai autorizar, chegando a 18, quase 19 minutos da primeira etapa. Penalidade máxima para o Brasil de pelotas. Estende o braço. Anderson Daronco. Marlon na bola. Ele contra o Edson. Vai respirando profundamente ali o jogador da equipe do Brasil de pelotas. Muita demora. Uma suspirada. Vai para a bola. Perna direita. partiu, bateu, Marlon! Marlon! Do Brasil de pelotas! Marlon! Bateu no canto direito defendido pelo goleiro Edson. O Edson até foi nela. Acertou o canto. Mas a batida do Marlon, perfeita. Como manda o manual, forte no canto, sem chance para goleiro algum. Por isso que ele veste a 10. 1 para a equipe do Brasil de pelotas. 0 para a equipe do Ipirengas. Está aberto o marcador no estádio Bento Freitas. Brasil 1 e Ipirengas 0 de já. Bem cobrado, mas o Edson foi muito bem também. Você não é cobrado com perfeição, nunca tinha. O Edson tinha pego a bola. Agora, é aquela coisa, o VAR está aí para ter esses cuidados. E foi pênalti. Não é o que negar. Errou, tomou a caneta. Errou chute da bola. Mas o Ipirengas deu chance para o azar. Porque manteve o distanciamento e deixou o Brasil gostar do jogo. Então, tem que agora... Mas é tempo. Eu acho que tem tempo para recuperar, tem futebol para isso. A fatalidade acontece agora. Não pode dar chance para o azar. Porque agora o entusiasmo do Brasil fica outro. Abração lá para o pessoal da divisão de acesso. Perfil do Twitter acompanhando a gente. Forte abraço, pessoal da divisão de acesso. E vem Brasil de novo. Marceirinho para fazer o segundo. Na trave! Voltou de novo o Edson! Uma festa de Oleno! Se safa o Ipiranga no segundo gol. Vem de novo o Brasil. Na empolgação apareceu o Falcão. Perna esquerda tirou para fora! Que sufoco passa o Ipiranga. O Luizinho que gosta da fumaça. Tocou. O Marceirinho uma jogada linda. Faz um dois. Sai na cara. Bola bate no Edson. Bate na trave. Depois voltou e o Edson com a mão direita afastou o que seria o segundo gol do Brasil de Pelotas. O Brasil chega de novo desde a complicada situação. Pois é. É aquela história, né? Esse que é o drama do Ipiranga. O jogador do Ipiranga não dá combate, né? Gente, pode entrar drible desse jeito. Vamos pegar, gente. Vamos bater. Vamos encostar. Não dá chance com azar. E agora nos escapamos, né? O Marcelinho. O lateral veja onde é que estava. Então, preste atenção, gurizada. O Brasil com certeza ia gostar do jogo. Só que agora o Ipiranga não pode. Tem que marcar sua pressão. Fazer o que o Grêmio fez com o Ipiranga. É... Agora a bola vai sobrar no lado direito de novo com camisa de número 2 e o Marcelinho vem ao Brasil de novo. Faz um dois. Luizinho na grande era pediu ele de novo. Puxar a perna à esquerda e aí a falta bem marcada pelo Artro. O Eric Farias faz uma falta infantil ali no lado esquerdo. do lado direito para um canhoto bater para a equipe do Brasília e Pelotas. Falta marcada para o Brasília e Pelotas. Ipiranga sente, sente demais o primeiro gol na partida da equipe do Chavante. No oferecimento do Hotel Vivenda da Zerba Matic está ali no seu mais pro Chimarão. Diga, Luizinho! Torcida está bem indignada aqui nos comentários com o árbitro Daronco, Odalir Botezini e diz Daronco está louco para marcar uma penalidade e marcou. O Anderson Dariva mandou o time acordar. Felipe Teixeira Farias está ali na torcida e diz vamos Chavante. Odalir Botezini disse nem aqui nem na China houve essa falta. Maurício Souza esse juiz está comprado. E a Nilva Boeira também torcendo para a equipe do Chavante e diz vamos Brasil de Pelotas. mas a torcida está bem indignada com o juiz com o árbitro Daronco. Galera que está participando a galera que vem mandando o seu recado a gente agradece também o torcedor do Brasil que está presente dando o prazer de sintonizar na Rádio Web Voz de Destino e agora a falta perigosíssima. No lado direito tem o canhoto Gabriel Maraújo tem também Luizinho partiu Gabriel Maraújo direto para o gol Edson opera o milagre no Bento Freitas Gabriel Maraújo fez uma cobrança perfeita ela ia no ângulo o Edson com a ponta dos dedos evita o que seria o segundo gol do Brasil de Pelotas um tapinha a bola bate ainda na forquilha na trave vai para fora meu garoto que pressão as mãos brilhantes de Edson salva de novo o que seria o segundo gol do Brasil de Pelotas Dejan é novamente a defesa parcial do Edson a trave tem ajudado o Ipiranga não pode não pode permitir já sabe o pessoal chega olha aí o Luizinho agora tem uma parada técnica vai ter que orientar vai ter que orientar a postura desse pessoal porque o Ipiranga vinha bem o Ipiranga vinha mostrando o futebol de boa qualidade já tinha até chegado não havia feito conclusões que pudesse fazer com que a gente se emocionasse mas não pode permitir que o Brasil cresça dessa maneira tem que voltar a ter domínio de jogo fazer as jogadas de profundidade acionar seus laterais eu até dizia atenção que Vitinho estava sendo bem acionado mas faltava John Lennon então tem que recompor mas agora eu acho que tinha que acontecer aconteceu já podia estar três mas nos escapamos deixa eu mandar um forte abraço além da Rádio Web Voz de Lestim e o Bate Filmo Esportivo que estão transmitindo muitas rádios em cadeia a Bernardes Digital em cadeia com a Rádio Voz de Lestim também abração para o Bernardes Digital e a Web Rádio Piabanha lá do meu irmão Rodrigo Costa também sintonizado em cadeia o jogo é extremamente importante o Brasil e o Pelotas por enquanto vai ganhando por 1x0 do Ipiranga 25 minutos e 40 nessa primeira etapa a bala sobra a frente o Marcelino não conseguiu dominar deu de graça sai trabalhando de novo ainda bem que o Marlo errou a bala sobrou com o Marcelinho vem adiantando lá do direito passava John Lennon a bala esperou vai sobrando de novo lá do esquerdo linha de fundo para Eric Farias dominou fechou a bancação ali do número 2 o Marcelinho balançou Eric Farias pode suspender recuou Lucas Alcão Mariscou bateu para o gol aparece Vitor Luiz a batida de perna direita ali do Lucas Alcão a bala não foi tão forte também não pegou um canto determinado foi no meio do gol e o Vitor Luiz bem posicionado o goleirão da equipe do Brasil de Pelotas passa a defesa a bala sobrada do direito vem subindo de novo a equipe do Xavante centralizou linda a bola do Marcelinho para o Luizinho e aí o Amorim barbaridade o Amorim dá outra chegada no jogador Luizinho o Amorim já tem cartão amarelo o Ipiranga tem que tomar cuidado nessas faltas aí Odeja é aquele drible seco o jogador deu uma fez uma jogada parou a bola e voltou e o Amorim foi com tudo mas agora chegou bem o Ipiranga o Falcão só não conseguiu fazer o chute como ele queria mas chegou isso é bom e vem bola alçada na grande era da equipe do Brasil de Pelotas se perde novamente em tiro de meta acero cobrando para a equipe do Ipiranga parte da bala número 1 o Edson a você que vem nos acompanhando participando sua interação muito mais que bem-vinda para conosco nessa grande transmissão Onfira cimento reposto Ipiranga de Bruno Valdoclém qualidade nosso forte em Ipiranga do Sul Tchelanche pizza na rua Espírito Santo 670 centro clínico Santa Mônica hospital completo venha nos conhecer ele conte os serviços contábeis no Itália 299 no centro direitinho a bola que sobra do direito para o Carlos Alexandre tentou o lançamento a frente para o Hugo Almeida tentar brigar Elerson cabeceou John Lennon brigou a bola sobrou no meio vem chegando o Marcelinho melhor para o Luiz Menezes adiantou o lado direito passou de novo o Luizinho da equipe do Brasil de Pelotas tentativa de passe Marcelinho lá vem Chavante linha de fundo fechou a marcação brecou recomeçou sai jogando de novo o número 16 Luiz Menezes Menezes centraliza de novo com o volante Cal Cal empurou para o lado esquerdo de novo com camisa de número 23 ali o Elerson Elerson botou corrente a linha lateral para o jogador Gabriel Maraújo empurou a frente para o Marlon fez o domínio chegou esperto o Lucas Fogão para recuperar a bola sobra o Hugo Almeida passou o lado direito a bola para o Matheusinho apareceu ali o Gabriel Maraújo recuperando para a equipe do Chavante a bola sobra no meio com o Luiz Menezes saiu jogando empurou livre de marcação lado direito lá vem Luizinho anou x1 contra o jogador Vitinho levou para ali de fundo lá vem o Chavante cruzou o boca do gol pintou o segundo gol aparece John Lennon e vem contra a golpe do Ipiranga Eric Farias deixou o Luiz Menezes na saudade tentou o passe leu a jogada o carro leu a jogada o número 8 na equipe do Chavante lateral a ser marcado lado esquerdo para a equipe do Ipiranga o Xande e o Luizinho vão trocando ideia ali no banco de reservas da equipe do Canário do Ipiranga o técnico Luizinho Vieira o Xande o seu auxiliar lateral a ser cobrado lado esquerdo para o Vitinho fecha a marcação da equipe do Chavante ele tenta o passe a frente o Hugo Almeida fez a parede leu a jogada Luiz Menezes a bala sobra com o Cal o Cal voltou de novo recomeçou para Fernando Fonseca despachou para o campo vai em cima o bala se perdeu em lateral a ser marcado lado esquerdo setor do campo defensivo para o número 6 do Ipiranga o Vitinho fazia a cobrança a frente pediu também o jogador número 8 o Lucas Falcão fazendo a parede também tem lá na frente o Gomeida o Gerson Testoni falando ali conversando dando instruções para seus jogadores Vitinho demora muito para a cobrança e o Anderson Daroco vai dando uma chamada ali no parece ser no Luizinho Vieira não não é no Luizinho alguém da comissão técnica ou integrante do Banco de Deservas aí Dejan é sempre tem isso não adianta é prejuízo para a equipe não vai resolver nada claro o Ipiranga tem que voltar a jogar seu futebol eu acho que agora já deu uma equilibrada levou essa pressão esse suco mas agora tem que chegar vem o Gomes colocou na grande área Matheus Santos para a fazenda a fenda o Vitor Luiz uma chance como essa não aparece duas vezes na partida de Hugo Almeida para Matheus Santos na grande área apareceu o goleirão Vitor Luiz e vem contra a golpe do Chavante a bola aberta Luizinho lado direito fez um 2 a frente para o jogador para o Vitor voltou Luizinho aparece Lucas Alcão a bola sobra com Cal Cal colocou lado direito para o Marcelinho fechou a marcação lá vem Brasil de Pelotas puxou para a perna esquerda arriscou bateu para o gol acertou a torcida do Chavante atrás da meta o Deja não pode perder esse tipo de gol vinha chegando o Ipiranga de Hugo Almeida para o Marcelinho de Marcelinho para o Hugo Almeida e o Hugo Almeida achou na grande área Matheus Santos uma defesa importante do jogador o goleirão Vitor Luiz mas o Matheus Santos podia ter cabrichado um pouquinho mais Deja é mas fez uma bela conclusão já estava chegando na linha de fundo ele fez o que foi possível porque o cruzamento evidentemente pegou ele no contrapé mas olha o Ipiranga agora é contigo equilibra mostra seu futebol sabe jogar e tem mostrou agora chegou já fez uma conclusão e exigiu uma defesa extremamente importante o Matheusinho parece estar entrando no jogo mas agora tem que prestar atenção Marcelinho sobe Marcelinho o lateral do Brasil fica muito à vontade vem Marcelinho vem o Ipiranga bola jogada lá do direito Eric Farias na grande área tem o Hugo Almeida ele fechou a marcação do Brasil conseguiu centralizar Lucas Falcão soltou mas aí não dá soltou a pancada de perna esquerda pena que a bola foi rasteira e foi fraca ali do Lucas Falcão estava esperando aquele chute forte do Lucas Falcão a bola foi rasteira sem direção sem força também do volante da equipe do Ipiranga no momento em que a gente vai girar o glorioso especial tempo e placar na rádio ABVoz direitinho chegando agora 31 e 40 desta primeira etapa 1 para o Brasil de pelota 0 para o Ipiranga Luiz pelo primeiro duelo da semifinal do campeonato gaúcho o Grêmio venceu o Grenal ontem 3 a 0 em cima do Internacional no Beira Rio o próximo jogo é na Arena o Grêmio já tem a vantagem quarta-feira às 23 dia 23 às 22h15 tá aí é você que vem nos acompanhando bola que sobe lá do direito o setor do campo ofensivo para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança parte da bola número 2 o John Lennon à frente também pediu o número 8 o Lucas Focão é mais adiantado também pode fazer a parede ali o jogador número 7 o Eric Varias vai trabalhando de novo parte da bola camisa de número 2 o John Lennon fez um 2 Matheus Santos devolveu o John Lennon de novo tenta de fazer a frente o Guammeida fez a parede ele vai se virilhando contra 3 marcadores o Guammeida tentava o passe na linha de fundo para o Eric Varias e aí ele fica nervoso com o Daronco e parece que agora o Daronco foi na dele e tá marcando a falta para o Ipiranga lá do direito meu garoto odeja o Guammeida teve que esbravejar aí para o Daronco marcar essa falta odeja pois é mas eu acho que ele marcou a falta mas ele tava não marcou ele marcou o lateral ele não marcou a falta não marcou não marcou ele tem que reclamar mesmo ele reclamou muito ele quase deu cartão e uma falta clara o zagueiro do Brasil chegou agarando o Guammeida e vem Piranha de novo lado direito Eric Varias fechou a marcação suspendeu para a grande área o Guammeida de cabeça explode na marcação a bola sobra Vitinho colocou o Marcelinho serviu Matheus Santos na grande área aparece Menezes para cortar a bola sobra de novo com o John Lennon teve que recuar teve que recomeçar Carlos Alexandre volta tudo para o goleão Edson quem cede a sua meta no lado esquerdo passou o Bruno Bis para o lado direito o Carlos Alexandre de Galadeja não são lances muito complicados o árbitro está em cima do lance e como havia três marcadores ele acabou não dando agora o pessoal fica reclamando na marcação do pelo do Aroco quem marcou na verdade foi o VAR o do Aroco não tinha marcado eu diria que o Ipiranga agora se equilibrou voltou para o jogo voltou para o jogo a bola que sobra com o Marcelinho vem tentando sair jogando para a equipe do Ipiranga agora ele marcou a falta falta marcada ali do Marlon deu um pontapé John Lennon cobrou rapidinho a bola aberta lá do direito para o Eric Farias linha de fundo passou o Matheus Santos também passou o John Lennon Matheus Santos John Lennon ao lado direito fechou a marcação balançou a bola sobrou com o Matheus Santos tentou avançar leu a jogada a marcação da equipe do Chavante aparece Lucas Soccão retoma uma passe de bola para o Canário serve lado direito John Lennon John Lennon para Falcão Falcão para Guilherme Amorim fez um dois Matheus Santos serviu Marcelinho apareceu Elerson para fazer o corte a bola volta círculo central para Bruno Bispo perna esquerda colocou o lado direito de novo com o Carlos Alexandre vem o número 3 da equipe do Canário a frente deu o Matheus Santos tenta de ver o passe Lucas Soccão escorou Amorim Marcelinho linha central campo ofensivo Lucas Soccão me empurou na grande área John Lennon faz que até o Cressão Vitor Luiz estava passando no lado esquerdo sem goleiro ali o Matheus Santos o John Lennon preferiu bater de novo uma chance clara de gol para o Ipiranga agora desperdiçada no pé de John Lennon de novo cresceu o goleirão Vitor Luiz botou a cara sem medo a bola bateu nele Edson De Geroni e de novo numa jogada triangulada me pareceu até que agora olhando a repetição o John Lennon estava à frente da marcação e nem era o Matheus Santos era o Hugo Almeida que estava passando na linha central da grande área Pois é pois é mas é o importante que o Ipiranga está chegando está chegando e faz com que a gente tenha essa esperança o empate aí já é muda a história do jogo agora não pode o goleiro está fazendo milagre o Vitor Luiz está salvando nessas alturas a meta do Brasil do Pelotas está equilibrado bom jogo bom jogo mas o impedimento era flagrante Luiz temos recado temos participação da galera que está conosco na transmissão Luiz teve uma pequena queda aqui com a Luiz ela está nos bastidores agora sim Luiz agora nós estamos te escutando antes tu estava nos bastidores aí Luiz aí agora sim temos comentário sim Anelcir Mesalira está acompanhando de São Paulo disse que está torcendo para o Canário o Décio José Pilate diz vamos lá Canarinho sair da Série C vai ser duro desse jeito não dá o Anderson Dariva diz gente é o segundo jogo em 30 minutos já estão torcendo contra a Emma Hoffman diz vamos vamos vencer Ipiranga ela é de Benjamin Constante do Sul ela diz nós temos time para vencer o Mário Ney Silveira Garcia diz que está em Bagé assistindo acompanhando a nossa transmissão e a Nilva Boeira está ali na torcida dizendo vai Xavã que o Grêmio te espera tá aí Luiz e cartão amarelo ou Deja por Polaco hein é o Polaco que estava brigando mas o Robson no aquecimento eu acho que vai vai mexer daqui um pouquinho Deja eu acho que vai ter que tirar o Amorim se tratando por causa do cartão amarelo Deja é tá complicado ele já está no lucro né porque era para ter levado mais um então vai ter que tirar não tem jeito a pressão é muito forte para cima dele galera no Youtube David Falcão vamos Ipiranga Dali Ipiranga Dali Edexin Letícia Macedo boa noite pessoal transmissão top um abraço para a talentosíssima Luiz essa menina vai longe está dizendo aí Letícia participando conosco é a galera que vem participando mandando seu recado sua participação é muito mais que bem-vinda estava o Maia minha amiga Luiz tá galera mandando seu recado aqui interagindo não dá para ler muita gente participando mandando seu recado falta marcado lado esquerdo setor do campo ofensivo para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança uma chegadinha mais forte ali do John Lennon sobre o número 11 ali o Paulo Vítor que está caído no gramado tem outro jogador também do Brasil de Pelotas e vai ter alteração e parece ser do Luiz Menezes Odeja está caído no círculo central do gramado fez até o sinal ali para o Cal informar o banco de reservas e já está vindo ali o camisa de número 5 me parece é o número 5 do Brasil de Pelotas vai ter que entrar e vai sair o número 16 o Luiz Menezes aí o Odeja é o Juan mas eu queria falar um pouquinho sobre aquele lance do gol perdido pelo John Lennon o John Lennon não tem muito mais futebol podia ter feito esse gol porque ele recebeu bem diferente do que foi o lance com o Mateuzinhos antes que chutou cruzado mas estava quase saindo mas o John Lennon veio de frente esses barbudos eles confundem a gente mas aí está saindo então o 16 o Luiz Menezes o Luiz Menezes vai entrar o 5 o Juan é vai saindo o número 16 então o Luiz Menezes lesionado na equipe do Brasil de Pelotas para a entrada do número 5 o Juan a bola vem alçada à frente de novo toque de cabeça tentou dominar ali o John Lennon acabou entregando a paçoca a bola sobrou o Cal fez um 2 à frente com o jogador o Paulo Vitor retornou o Gabriel Araújo petecou o Mar no magasalho do peito tem a entrega do passe e o Cal linda jogada do Brasil botou a bola no chão mas o Cal aí tentou o passe no lado direito buscando o Luiz Menezes a bola foi forte demais picou no gramado se perdeu em lateral vai ser marcado para a equipe do Ipiranga lá do esquerdo o setor do campo defensivo parte para a bola o camisa do número 6 o Vitinho à frente tem Guilherme Amorim mais adiantado ainda pediu bola o Gomes a bola para o Gomes escorou de cabeça tentava achar o Marcelinho tomou a frente a equipe do Brasil já retornou para o campo de defesa do Ipiranga protegeu o Bale Vitinho deixou a bola se perder em lateral lá do esquerdo o setor do campo defensivo no oferecimento CD Mania é você precisando trocar a tela do seu celular precisa comprar equipamento de informática vai lá na CD Mania do Luciano no centro ainda assim na Nelson Eres 178 que calanche tradicional lanche na cidade o melhor que achou o quente direitinho na região é na que calanches e é claro o colégio franciscano São José tenha para o São José seu lugar aqui a bola vem lançada à frente Eric Farias brigou o Elerson empurou o lado esquerdo para a Gabriela Araújo o dominó número 6 da equipe do Brasil de perna canhal ele espachou para o campo defensivo apareceu de cabeça para cortar de qualquer jeito ali o Carlos Alexandre faz um 2 de novo o jogador da equipe do Ipiranga Lucas Falcão retornou no meio Amorim Amorim John Lennon para Carlos Alexandre empurou o lado esquerdo o setor do campo de defesa com o Bruno Bispo mais adiantado tem o jogador Vitinho bola para Vitinho rente a linha lateral faz um 2 de novo com o Marcelinho fechou a marcação retornou Vitinho teve que bater para frente a bola vai sobrando Lucas Falcão botou o pé na bola aqui no gramado pediu a falta e segunda arbitragem não foi nada foi apenas lateral a ser marcada do lado direito do setor do campo de defesa para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança bola lançada à frente de novo apareceu o Bruno Bispo faz um 2 Luizinho dominou o lado direito tomou ali o Guilherme Amorim fecha a marcação Falcão a bola jogada em profundidade próxima ali de fundo o Bruno Bispo não quis pagar para ver a bola se perde e pareceu que se saiu em escanteio a bola subiu pelos ares ali do Bruno Bispo lateral lateral foi lateral jogada pelo alto ali do zagueirão o Bruno Bispo para cortar de qualquer jeito bola que sobra para o caminho segundo 2 o Marcelinho fazer a cobrança é jogo pegado 41 minutos semifinal de campeonato Gabucho a bola que sobra à frente Luizinho colocou o Marcelinho levou linha de fundo tentou agora sim a bola se perdeu em escanteio escanteio lado direito a ser cobrado para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança 41 minutos da primeira etapa 1 para o Brasil de Pelotas 0 para a equipe do Canário a bola vai se perdendo em escanteio lado direito a ser autorizado de novo camisa de número 10 o Marlon também chega por ali o número 6 o Gabriel Maraújo no oferecimento de Carvalho materiais de construção e acabamento o melhor para a sua obra tranquilidade para você e água limpa poços artesianos empresa com mais de 30 anos de experiência no rumo de perfuração instalação e manutenção de poços artesianos e é claro Rossi Móveis também conosco a bola que sobra lado direito vai ser autorizado o Gabriel Maraújo perna esquerda suspendeu para a boca do gol a bola vem achando no segundo pam ali o jogador da equipe do Brasil de Pelotas não conseguiu chegar ali o carro a bola se perdeu apenas tiro de meta para o goleirão Edson fazer a cobrança a você que vem participando interagindo mas de seu recado como mais ouvinte participando aí Luiz tem sim Andrei o Valdir Pietro Bondiz Ipiranga está jogando muito afinal Ipiranga e Grêmio a Neiva a Granada segura aí Luiz porque vem o Ipiranga Eric Farias ariscou para o gol e a bola ficou tranquila ali para o Victor Luiz tinha melhores opções ali o Eric Farias pode completar Luiz a Neiva a Granada está torcendo para a equipe do Brasil de Pelotas escreveu bora meu chavante o Milton Souza vamos no Ipiranga não vai amarelar agora deixa eu ver o Irineu Sartori deve ser algum parente teu Andrei é meu parente da Ipiranga quem? meu parente meu parente diz da Ipiranga vamos empatar mais um show de narração do Andrei estou no Paraná no meu irmão Ivo acompanhando de Porto Carreira abração para o Irineu ligado conosco toda a galera que vem torcendo para o Ipiranga jogo difícil não é fácil não 43 minutos a bola jogada à frente domínio de bala do Tiago Santos fechou a marcação peso 2 cal brigou a bola sobrou Tiago Santos na grande a Ania pediu um pênalti o Arthur disse que não foi nada a bola vem lançar à frente de novo afastou a marcação do Ipiranga mais um lateral do direito o setor do campo ofensivo para a equipe do Brasil fazer a cobrança é claro vai ter a checagem no VAR vamos ver a repetição do lance aí Tiago Santos brigou na minha visão deste ano nem custou no Tiago Santos aí o Dejan e foi fora da área mas tem que cuidar com o VAR o pessoal cava faz em tudo eu não gosto do VAR se não tivesse o VAR não teria tido perto porque foi um toquezinho insignificante mas eu estou me chamando a atenção essa subida muito fácil do Marcelinho e Luizinho aí para cima do Vitinho o Vitinho tem que ter mais proteção o pessoal não pode deixar ele assim está muito desprotegido eu acho que vai haver mudanças aí eu acho que a Mourinho deve sair todo o trabalho com o Venência peça essa pizza mas gostar direitinho vem a degustar Nelson Weller 131 abração lá para o todo o trabalho com o Venência cedo está se artefato de concreto há quase uma década no mercado tem compromisso e responsabilidade com o cliente faz o seu orçamento com os proprietários nerece 469 quilômetro 64 em São João Vianei Ipiranga do Sul e vem o Ipiranga lá do direito John Lennon faz um dois Matheus Santos na grande era pediu ele empurou linha de fundo Lucas Falcão passando também tinha ali o John Lennon ele centralizou fechou a marcação sobre ele recuou rente a linha lateral de novo com o Matheus Santos faz um dois para o número cinco Amorim Amorim voltou de novo Matheus Santos tentou fazer um dois apareceu a marcação do Chavante a bola bate rebate Marcelinho na hora de dar o passo entregou a rapadura a bola que sobra de novo com a equipe do Chavante brigou ainda o Marcelinho último toque no jogador da equipe do Ipiranga lateral a ser marcado lá do esquerdo para a equipe do Brasil de Pelotas zero a cobrança parte para a bola ali o camisa de número seis o Gabriel Araújo e agora vendo a repetição pela parte da frente ali do Thiago Santos vamos ver nem encostou Thiago Santos se atirou a bola estava fora da arte Thiago Santos se atirou pediu pênalti não foi nada lateral a ser marcado lá do esquerdo para a equipe do Brasil de Pelotas também no oferecimento de mecânica triângulo a agricultura está em constante evolução com isso é preciso melhorar as técnicas de manejo de solo venha conhecer nossos rolos faca em Ipiranga do Sul rua do começo pelo fone 549-9251-6478 mecânica triângulo o agro da evolução nos move e nós evoluímos juntos a bola que sobra lá do direito com o Luizinho faz um dois linha de fundo para o Marcelinho pode suspender para a boca do gol fechou tentou levantamento no segundo pau a bola vem achando de jogador Paulo Vítor escuro de cabeça de um eno a bola vai se perdendo em lateral evitou Paulo Vítor tentou o domínio linha de fundo pediu ali também na grande área do Thiago Santos preferiu recuar recomeça a Gabriela Barraújo o campo de ataque enfiou dentro dela a Marlon ponta esquerda fecha a marcação do Canário pediu também o jogador Paulo Vítor colocou o Gabriela Barraújo levantou para a boca do gol aparece Vitinho o cal de cabeça tentou a bola bateu nas costas do Vitinho e se perdeu o escanteio escanteio a cena marcado lá pela ponta esquerda setor do campo ofensivo é meu garoto mais 5 minutos já crescemos mais 5 minutos vamos até 50 minutos desta primeira etapa 1 para o Brasil 0 para o Ipiranga vai ser autorizado lá pela ponta esquerda o jogador da equipe do Chavante faz o levantamento o Luizinho e o Xante conversando e conversando demais no banco de reservas autorizado ali o jogador número 10 o Marlon muito próxima bola ali também tem o jogador Gabriela Barraújo ele preferiu levantar para a boca do gol se ele soca o Edson completa por ali o Marcelinho a bola volta no campo de defesa de novo com o número 5 o Ruã o Ruã dominou perna direita consegue fazer a inversão ponta canhota apareceu Eric Farias para fazer o corte de cabeça a bola que sobra de novo em lateral se incorpora do Bruxavante Marlon fez um 2 Gabriela Barraújo perna esquerda levantou preferiu a inversão o lado direito para o Luizinho o Luizinho Amorim testou de cabeça a bola sobra Marcelinho vai levantar de novo para a grande área no segundo pão Paulo Vitor tentava escorar para o mar uma bola se apresenta para o Ipiranga quem sabe no contra-golpe Eric Farias colocou Lucas Salcão pisou na bola entregou o lado direito o Matheus Santos veio o contra-golpe do Canário o Matheus Santos foi na bola o Calder recuperou para a equipe do Brasil tentou brigar o Matheus Santos último toque no jogador da equipe do Ipiranga está por todos os lados esse caminho diminuído na equipe do Brasil do Pelotas e volante do Mino 8 o calma ali é, você vê que a senda de bola do Ipiranga está muito lenta ele está com alguma dificuldade no meio perdeu muito com o Lohan agora despercebe é um jogador que tinha muita presença e não pode essa transição está muito demorada muito demorada o Ipiranga demora muito para poder se armar para poder distribuir a bola tem que consertar e vem o Ipiranga de novo Lucas Falcão apareceu o Marlon conseguiu recuperar está com raça o Brasil de Pelotas bola linda Marcelinho ponta direita vai levar para ali de fundo Marcelinho contra Marcelinho do Xavante contra o Ipiranga e o do Ipiranga levou a melhor ficou com a posse da bola colocou de novo para Guilherme Amorim mais centralizado empurou a frente para Matheus Santos vai tentar armar o contra-golpe para a equipe do Canário Matheus Santos ponta esquerda setor do campo ofensivo avançou levou para o meio fechou a manicação o lado esquerdo passou o Eric Farias bola jogada linha de fundo o Eric Farias brecou atrás pediu Matheus Santos fecha a marcação ali do jogador da equipe do Xavante bola jogada Matheus Santos tentou levar para ali de fundo e o árbitro está marcando me parece apenas lateral para a equipe do Brasil de Pelotas lado direito setor do campo defensivo para a equipe do Brasil fazer a cobrança 48 minutos e meio 1 para o Brasil de Pelotas 0 para o Ipiranga semifinal jogo de ida do campeonato Gaúcho o charmoso Gaúcho chegando ao final de sua competição ao longo do ano o Brasil de Pelotas e Ipiranga terão o Brasileirão série sem disputa isso mesmo as duas equipes na série C tentando pleitear uma vaga para a série B nacional do ano que vem a bola que sobra de novo com camisa de número 8 o carro tentou lançamento a frente a bola bateu rebateu último toque me pareceu do jogador do Ipiranga é isso com o árbitro marca lateral para ser marcado lado direito o setor do campo ofensivo para o caminho número 2 Marcelinho fazer a cobrança mais um minuto o restante para terminar esta primeira etapa lá no estádio Bento Freitas a bola que sobra com o mar não empurou lado esquerdo bola jogada para o Gabriel Araújo perna esquerda tentou riscar direto para o gol e a bola vai para fora se perdem apenas tiro de meta para a equipe do Piranha que fazia a cobrança sai jogando o Edson tentou lançamento para a ponta direita nas costas do Gabriel Araújo a bola jogada para o Matheus Santos fechou a manicação agora do Gabriel Araújo se atrapalhou o Matheus Santos a bola sobrada Carl dominou conseguiu servir mais atrás de novo com o jogador número 11 ali o Paulo Vitor mas a plana ainda recomeça com o Elerson morde ali o Hugo Almeida a bola voltada com o Vitor Luiz empurou do direito o Fernando Fonseca vai terminar na primeira etapa no oferecimento de cervejaria do Claudião melhor cerveja direitinha lá na cervejaria do Claudião a bola vem recuada atrás Fernando Fonseca bateu sobre o Eric Farias último toque no jogador da equipe do Ipiranga lateral lado direito setor do campo defensivo para a equipe do Brasil de pelotas fazer a cobrança partiu a bola ali o caminho número 2 do Marcelinho jogando no meio com o Carl o Carl bateu para longe e o Juiz apita aponta o centro do gramado o árbitro da partida finalizada peleia na primeira etapa no estádio Bento Freitas 1 para a equipe do Brasil de pelotas 0 para o Ipiranga e agora a gente vai debater é claro muito nesse intervalo da Rádio Web Voz e Destin bate fundo esportivo o que rolou nessa primeira etapa a penalidade como se postou e é claro eu já entrego a bola antes para a Luiz Luiz eu quero ver mais recados da galera Luiz depois eu rolo a bola para o Deja aí para o senhor Edson de Geroni aí ele fazer também o seu comentário a sua análise sobre essa primeira etapa a Luiz temos comentário aqui o Gilberto Pigato está complicado para o time de Erechim a Nilva Boeira mais uma vez dizendo que está torcendo para o Brasil de Pelotas direto de Porto Alegre Cristiane de Mello Stenzinski vamos meu Ipiranga estamos aqui na torcida confiamos em vocês o Gabriel Oliveira vamos Ipiranga torcedor do Pelotas aqui com vocês é o Lobo e o Ipiranga o Daudoto está aqui vamos virar esse jogo falando do Ipiranga Maurício Souza empate seria lucro para o Canarinho quarta tem que lotar o Colosso e o Tiziano André Ronquete dizendo grande narrador escuto a web devido a essa emocionante narração Sartori demonstra paixão pela profissão futuro próspero obrigado Tiziano forte abraço muito obrigado mesmo também o André Gil lá de Caxias abração André Gil que é o setorista aí no canal no Instagram que ele tem abração lá para o André Gil também que está participando muito obrigado Tiziano muito obrigado de verdade meu amigo Edson De Geroni agora a palavra é contigo meu garoto sua análise sobre essa primeira etapa vitória parcial um para o Brasil de pelotas gol marcado por Marlon de pênalti zero para o Ipiranga Dejan pois é o Ipiranga entrou bem postado mostrando que tinha condições de fazer um grande jogo como está fazendo como está fazendo não é um jogo ruim não passou para o Mosbocado sim teve um pênalti que o Vara que deu o árbitro não tinha dado e a gente vai analisar foi pênalti porque errou tomou a canetinha errou o chute da bola e acertou o pé do atacante do Brasil aí não tem outro árbitro o Vara está aí para isso e nos mínimos detalhes eu não gosto do Vara porque eu achei que não era para tanto tanto que o árbitro não deu mas aí complicou a vida do Ipiranga esse gol aconteceu aos 20 minutos quando quando saiu o gol do Marlon que fez uma cobrança no canto e diga-se passagem o Edson por detalhes não conseguiu fazer a defesa mas aí a coisa se complicou demais o Brasil veio para cima fez a triangulação Marcelinho lateral que apoia muito e eu já tenho chamado a atenção não tem proteção o Marcelinho e o Luizinho fazem a festa ali e deixam o Vitinho na pior não tem como fazer tem que fazer proteção nesse lado aí acho que vem mudança no segundo tempo mas Marcelinho fez um chute né depois uma bola bem trabalhada pelo Brasil e aí o Edson faz a defesa parcial e a bola bate na trave bate na trave essa bola ainda voltou para o Brasil que fez o cruzamento para dentro da área e a zaga aliviou não bastasse só isso isso aos 21 gol aos 20 21 a bola no poste aos 23 para 24 uma cobrança de falta muito bem cobrada o Edson faz também uma defesa parcial e a bola acaba batendo ali na forquilha salvando o Ipiranga também de uma jogada de uma cobrança muito bem feita pelo pelo nosso já conhecido Gabriel Araújo mas não foi só o Brasil o Ipiranga teve bons momentos com chutes o Falcão teve duas oportunidades e não conseguiu concluir de uma maneira satisfatória concluiu fraca nós tivemos um lançamento aliás diga-se passagem o Hugo Almeida fazendo um jogo muito bom tivemos dois lances que ele serviu primeiro foi o Mateuzinho o Mateuzinho entrou para o lado direito e aí fez uma conclusão que foi uma grande defesa do Vitor Luiz 10 minutos 30 minutos e depois nós tivemos um grande lance que também foi a triangulação mas o lançamento do Almeida que o o John Lennon chutou muito próximo a bola ficou muito próximo do goleiro o Vitor Luiz saiu e fez uma espetacular defesa também então nós tivemos chances esse placar por exemplo 1x0 olha não assusta nós temos jogo da volta agora tem que cuidar eu acho que o Ipiranga tem que fazer o seu futebol da maneira como ele sabe jogar só tem mais cuidados mais cuidados eu não estou chamando atenção porque eu dizia que eu não eu não via John Lennon subindo quando ele subiu teve a oportunidade de fazer conclusão a gol eu chamo a atenção que não pode descuidar nenhum dos dois lados porque os dois laterais apoiam muito Marcelinho e Gabriel Araújo apoiam muito não que Vitinho não tivesse feito isso no início do jogo fez com muita qualidade mas o Ipiranga não está mordendo ele não está fazendo aquela marcação tensada está esperando não pode não é jogo de campeonato a gente está valendo o título está valendo o vice campeonato o Gaúcho nessa edição agora nessa semifinal quem passar já é vice campeão então tem que botar empenho ir para cima o Ipiranga sabe fazer isso estou revendo os lances aqui agora na cobrança do Pellot o Edson foi certinho mas muito bem cobrado não tinha o que fazer maior um dos destaques também no Brasil agora você observa o que acontece com o Ipiranga tem se levado a situações difíceis até por dribles né por quê marcar distância não dar combate aí aquela bola puxada para trás ali vinha dar o drible caneta como foi o pênalti não vamos vamos gente vamos apertar vamos chegar mais vamos ter medo de tomar caneta mas aí não deixa o cabalado fazer a jogada agora quando você abrir distância meu querido aí fica difícil eu parece que eu vi movimentação no banco no momento que que estava sendo homenageado o nosso preparador físico o polaco né pelo seu excelência o árbitro ele levou o cartão amarelo me parece que o que o Robson estava já em aquecimento vamos aguardar mas está um bom jogo está um bom jogo placar de 1 a 0 se nós empatar meu querido não precisamos de nada melhor que isso se você perder de 1 a 0 está bom também porque tem a volta e aqui em casa nós vamos ter que fazer aquilo que a gente sabe fazer grande jogo jogo que o Ipirega mostrou algumas qualidades né não foi feliz nos arremates acho que o Falcão teve duas grandes oportunidades mas concluiu mal né John Lennon perdeu o gol Mateuzinho eu não culpo ele porque ele trocou a bola está do lado contrário né mas bom lance bom lance mas a gente tem ainda que acionar o Hugo né o Hugo tem que ser acionado porque tem muita qualidade isso nós não estamos fazendo então tem que corrigir a forma como nós estávamos jogando começamos bem pelo lado esquerdo pelo lado direito não tinha essa intensidade e parece que depois agora no finalzinho aí a gente começou a encaixar melhor o time e vamos para o segundo tempo que tem muito jogo pela frente tá aí os comentários do senhor Edson Dejerone agora a gente vai para um rápido intervalo pedimos a você ficar conosco participar daqui a pouco a gente volta aí querendo ouvir o seu comentário também que ele do torcedor já voltamos o mais puro chimarrão pra regar a tradição vem da terra da amizade pra aquecer o coração o amargo saboroso dessa vida que alimenta a nossa alma e mata a sede todo dia aqui no sul chimarrão é tradição e erva mate é cristalina o melhor chimarrão o melhor chimarrão é erva mate cristalina o melhor chimarrão é cristalina o mais puro chimarrão erva mate cristalina viva o consumo consciente viva viva o desenvolvimento sustentável viva viva a cooperação viva a sociedade alternativa se eu quero e você quer a gente faz acontecer existe alternativa pra tudo inclusive pra sua vida financeira o Cicrede rende mais porque reinveste recursos na sua região escolha o Cicrede onde o dinheiro rende um mundo melhor abra sua conta com a gente a cama e a selvada a água é top a água é chique a água é show a água é nóis a agricultura está em constante evolução com isto é preciso melhorar as técnicas de manejo de solo nós da mecânica triângulo de Ipiranga do Sul convidamos o amigo agricultor a conhecer nossos rolos faca hidráulico ou de arasto de 3 até 12 metros de largura com preço justo e acessível venha nos conhecer em Ipiranga do Sul Rua do Comércio ou pelo fone 54992 5164 78 mecânica triângulo o agro em evolução nos move e nós evoluímos juntos comente o som e curta a melhor programação top essa rádio é top e eu e rádio vão te encher aqui você é top aqui você é primeiro lugar Opa Opa Retornamos retornamos daqui a pouco a bola vai rolar na segunda etapa no segundo tempo para Ipiranga e Brasil Brasil Ipiranga segunda etapa de partida por enquanto o Brasil de Pelotas vai levando a melhor no primeiro jogo vai ganhando por 1x0 o gol do Marlon de pênalti nessa primeira etapa que abriu o marcador evadendo a vitória para a equipe do Brasil de Pelotas lembrando que tudo isso sempre será em oferecimento de crédito aqui seu investimento rende muito mais do que dinheiro MHnet Estadizone Notativo Hotel Vivenda Zerva Maticistarina Posto Ipiranga Tielanche Pizza Centro Clínico Santa Mônica Encontro Serviços Contábeis CD Mania Quicão Lanches Colégio Franciscano São José Carvalho Matrais de Construção e Acabamento também dito conosco é claro Água Limpa Poços Artesianos Junto conosco nessa transmissão também Rossi Móveis Estou no trabalho conveniência Se nota certa é parte de concretos Mecânica Triângulo Cervejaria do Claudião e é claro um forte abraço também lá ao pessoal da Rio Grande Online essa transmissão hoje está sendo feita com a internet da Rio Grande Online aqui diretamente para Angra do Sul abração para o pessoal da Rio Grande Online precisando de internet aqui na região de Getúlio Vargas vai lá conversar com o pessoal da Rio Grande Online forte abraço para todo mundo de lá você que vem nos acompanhando participando interagindo no seu recado Luizy está comigo aí Luizy está aqui Andrei vamos ver o recado da participação da galera é isso nessa primeira etapa também o que a galera está falando nesse intervalo tumultuado aí Luizy seu Agenor Pigato diz vem do jogo na minha opinião Daronco 1 Ipiranga 0 o Romulo Ruginski o Ipiranga vai vencer de 2 a 1 o Brasil cresceu a partir do pênalti se emocionou com o apoio da torcida e teve oportunidades de ampliar passando sufoco o Ipiranga equilibrou e teve oportunidades para empatar concordo com o DG o Ipiranga tem que aumentar a pilha só assim vai conseguir virar o jogo tem time para isso o Diego Gomes não adianta ser clubista o cara deu um chute no atacante do Brasil que mesmo assim tentou seguir a jogada foi muito pênalti zagueiro que foi mal parem de se enganar Cesar Mantovani dizendo o Daronco fez o que qualquer juiz faria ao dar o pênalti do VAR não tem como esconder o Antônio Magrão Lourenço dizendo tem que ir para cima botar raça só se defender não pode tá aí galera participando o Clayton abrindo dizendo esse Daronco não dá ele pergunta por que o Cezinha não joga nesse time diz o Clayton participando David Falcão dizendo eu acredito o Wilton Segat também no Youtube estão botando a mão no Ipiranga e a galera participando interagindo veja aí a pergunta do nosso ouvinte que é por que o Cezinha não entra em campo mas já vou aproveitar tu mudaria algum jogador entraria com outro nesse time do Ipiranga para a segunda etapa Dejan olha mudar jogador eu acho que talvez tivesse que mexer o Amorim que está com o cartão amarelo e está perigoso mas eu te digo o seguinte o time está bem só que deu aquele momento aí do pênalti que é o pênalti guard se não tivesse não teria dado mas tem que cuidar não pode não pode dar moleza o Luizinho costuma mexer bastante no time e deverá mexer mas também respondendo o Cezinho o Cezinho chegou a pouco ele tem que dar espaço não sei der a 11 para ele e o Matheus está com a 30 mas mas a coisa se complica porque porque agora o pessoal está informando aqui que o árbitro lá da televisão de vídeo o árbitro disse que não foi pênalti eu também achei que não foi um toque muito sutil sabe por que a minha impressão de não pênalti porque até o jogador segue na jogada ele segue na jogada ele está inteiro para o chute e aí depois que ele bate que a bola vai para fora daí ele começa a reclamar do pênalti é o Sandro o Sandro Merarich que está na TV que falou que não foi pênalti é eles tem esses detalhes olha em todo lado eu também achei que não era para tanto por isso que eu não gosto do VAR olha aí saiu exatamente o Amorim e entrou o Robson é eu recebo uma informação que é isso que o Merarich falou que ele caiu atrasado que ele só caiu depois que que já teria passado o lance e ele tinha continuidade da jogada essa informação que passada para a gente que a pessoa vai atender na verdade o árbitro não deu pênalti quem chamou foi o VAR mas como todo lance na área revisado daí fica em maus lençóis foi lá e aquilo que eu digo você mostra a cena que você quer talvez se você mostrasse outra cena não daria pênalti é uma pena é uma pena mas mas eu te digo assim futebol fora VAR não gosto do VAR porque eu acho que não é perde o brilho e está aí o VAR e tudo a discussão anunciada autoriza o árbitro bola rolando na segunda etapa de jogo para Brasil de Pelotas um Ipiranga zero entrada número 23 o Robson agora a saída de Guilherme Amorim a bola sobra da frente o gol o Almeida colocou o Eric Faria essa bola foi forte demais e a outra saída saiu Thiago Santos centroavante entrando número 7 o Bruno Paulo na equipe do Chavante na equipe do Brasil de Pelotas a bola que sopra de novo com o goleirão Vitor Luiz perna direita acabou despachando pro campo ofensivo a bola sobra do lado direito de novo com o número 20 o Luizinho centralizou a bola sobrou com o Lucas Falcão Robson empurou lado esquerdo para o Marcelinho tomou a frente esperto ali o Marcelinho parado de tomar para a equipe do Brasil de Pelotas serviu lado direito de novo com o Luizinho Luizinho recomeça Marlon Luizinho lado direito rente a linha lateral lá vem Chavante lá vem Brasil de Pelotas jogada linha de fundo de novo levantou para a boca do gol passa um foguete passa por todo mundo se perdem apenas lateral lado direito o setor do campo defensivo para a equipe do Ipiranga fazendo a cobrança forte demais a bola jogada pelo Marcelinho no oferecimento esse crédito aqui seu investimento rende muito mais do que dinheiro estação inotativo é na Nelson Heller 180 no centrão direitinho a bola que sobra com o John Lennon não fazer a cobrança lado direito o setor do campo defensivo a frente bide o número 23 o Robson também pede o número 30 o Matheus Santos a bola sobrada de novo o John Lennon lançou a frente escorada Lucas Salcão tentou o passe para o Gualmeira fez a parede devolveu o Lucas Salcão lado direito agora que o Ipiranga estava tendo a vantagem o Anderson Daronco marcou a falta sobre o Gualmeira é marcou aí não tem volta marcou mas o Ipiranga tem que cuidar você veja que de novo Marcelinho consegue fazer aquela jogada de avanço o lateral avanço com o gole e chega forte então tem que fazer marcação especial tem que cuidar não pode dar chance para azar mas o jogo pode ser equilibrado eu acho que o Ipiranga tem todas as condições agora o segundo tempo de reverter esse placar é assim que eu espero a bola sobra a bola sobra Mateusinho fez o 2 de novo vai na grande área aparece na hora exata o Fernando Fonseca a bola ia sobrar para o Eric Farias e vem Brasil o Pelotas tentava avançar o Marlon evitou acelerar a bola não segunda hora de metragem a bola se perdeu em lateral ao ser marcado do lado direito o setor do campo ofensivo para a equipe do Ipiranga uma chegada boa Marcelino um totózinho o Fernando Fonseca com a perna esquerda evitou tinha Hugo, Almeida e Eric Farias entrando na grande área livre somente contra o goleiro a bola sobra com o Edson de novo perna direita preferiu voltar de novo com o número 3 o Fernando Fonseca domina sai jogando de novo jogador da equipe do Ipiranga melhorando o Carlos Alexandre Carlos Alexandre tenta de vir o passe a frente Falcão dominou o lado direito passou o John Lê não leu a jogada o Gabriel Araújo sai jogando com o Marlon apareceu o Carlos Alexandre para o Matheus Santos toma a frente o Cal Cal colocou o lado esquerdo o Gabriel Araújo voltou para o centro do Granado de novo com o número 10 o Marlon o Marlon abriu ponta direita para o Marcelinho engatou a terceira corta a linha divisória do Granado vem para o campo ofensivo serviu o Luizinho fechou a marcação número 10 o Marcelinho lá vem de novo o Luizinho fecha a marcação sobre a linha de fundo tem o Marcelinho do Xavante faz um dois Marcelinho devolveu para o Luizinho linha de fundo pode ter um levantamento fecha a porta ali o Vitinho último toque no jogador da equipe do Ipiranga laterais canteio a ser marcado lá do direito o setor do campo ofensivo para a equipe do Brasil de Pelotas no oferecimento sempre de hotel vivendas no centro de Erestinha Avenida Tia Dentes número 509 e Erva Mática estaria no seu mais puro e Marlon a bola que soba lá do direito de novo para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança parte da bola número 10 ali o Marlon também se apresenta o número 6 o Gabriel Araújo vai vir a oportunidade para a equipe do Xavante para dentro da grande área tem Bruno Paulo tem Elerson tem também Paulo Vitor vai ser autorizado pela perna direita ali o jogador número 10 o Marlon e também com uma canhota o jogador Gabriel Araújo muita demora autoriza agora sim o árbitro levantamento para o segundo pão a bola foi fechada demais se perdeu apenas tiro de meta a ser marcado para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança começando a segunda etapa aí Luiz como está galera a galera está participando aí Luiz está participando aqui o João Fernandes Siqueira diz que está em Concórdia Santa Catarina na audiência da rádio o Jonas Rodrigues diz sou gremista de coração mas estou torcendo para o Ipiranguinha levar esse gauchão o Hildo Segate também participando dizendo estão botando a mão no meu Ipiranga é a abração professor de Concórdia o Galo hoje bateu a equipe da Chapecoense está na semifinal do campeonato catarinense parabéns ao Galo parabéns à Concórdia a bola aqui só para o Gabriel Araújo à frente colocou Bruno Paulo deu uma jogada ao Carlos Alexandre deu um giros flim saiu jogando para a equipe do Ipiranga empurou o esquerdo Bruno Bispo dominou perna canhota fechou a marcação sobre ele linha de fundo passou o Matheus Santos avança o Bruno Bispo quem para o garoto agora sim aprofundou Vitinho linha de fundo lado esquerdo perna canhota bateu para dentro da área corta Fernando Fonseca bola vinha no pé do Hugo Almeida aparece de novo o zagueirão da equipe do Brasil de Pelotas para evitar o que seria o gol do empate do Ipiranga a bola vinha procurando os pés do centro avante o Hugo Almeida já cobrado Bruno Bispo lateral lado esquerdo volta com o goleirão Edson que cede a sua meta para sair trabalhando vem buscar o jogo Robson Robson empura lado direito para o jogador Carlos Alexandre domina toca não está mais comigo volta com o goleirão Edson Edson perna direita empurou lado esquerdo rente a linha lateral para a equipe do Ipiranga corta a linha divisão do gramado ali o jogador Bruno Bispo adiantou Vitinho pediu ele tentou o passe no meio para o Hugo Almeida ali uma chocada o Fernando Fonseca de novo a bola sobra com o Bruno Paulo apareceu Robson e aí a falta da marcada uma chegada um pouco mais forte do jogador da equipe do Ipiranga o Arthur Anderson Daronco estava em cima do lance marcou a falta a falta marcada no círculo central para a equipe do Brasil de pelota sobre o Bruno Paulo parte ali para fazer a cobrança o camisa diminui o tocal cabo empurou lado direito de esquerdo de novo com o Elerson o Elerson de perna canhota despachou o campo ofensivo vem baixando o jogador Paulo Vitor brigou ali o John Lennon a bola sobrou Matheus Santos agora 5 com o John Lennon fecha a marcação sobre ele recua faz um 2 Matheus Santos linha lateral lado direito de novo com o John Lennon na hora do passe ele vai jogar a bola que sobra Bruno Paulo lado esquerdo o campo ofensivo devolveu recomeçou Gabriel Baraújo centralizou Marlon apareceu Bruno Bispo foi a casa do camisa do 10 serve no ciclo central cabo cabo adianta para o Brasil empurou livre de marcação lado direito Luizinho fecha a marcação ali o Marcelinho foi para dentro Luizinho levou na grande área aparece o Vitinho com a perna direita e evita joga para o escanteio lá pela ponta direita vem avançando Luizinho é bom de bola e é rápido Luizinho tem que ter cuidado com esse camisa número 20 da equipe do Chavante com a perna direita uma pitoquinha na bola a bola foi para fora é apenas o escanteio lado direito acerca a bola da equipe do Brasil de Pelotas vai para a bola de novo número 10 o Marlon também junto a ele ali tem o jogador número 6 que é o Gabriel Baraújo vai vir o levantamento para a boca do gol sai da bola o Marlon vem Gabriel Baraújo perna direita levantou para a boca do gol corta a marcação do Hugo Almeida sobra Marcelinho empurou lá do esquerdo o Eric Farias está sozinho pela ponta esquerda vai ter que brecar quatro jogadores do Chavante contra ele adiantou conseguiu descolar o lateral do esquerdo setor do campo defensivo para a equipe do Brasil do Ipiranga fazer a cobrança é meu garoto tem quatro marcadores da equipe do Chavante contra a equipe do Ipiranga contra o Eric Farias a bola sobra com o Bruno Bispo a gasalha no peito sai jogando na grama no talento de novo com o Robson Robson empurra para o lado direito com o caminho número 3 o Carlos Alexandre domina toca não talvez comigo sai jogando na frente com o Matheus Santos vem buscar o jogo lado direito o John Lennon centraliza da direita para a esquerda linda bola para o Vitinho vamos ver se chega chegou perna esquerda dominou brecou escapou um pouco a bola vai levantar para a boca do gol deu uma jogada o Marcelinho último toque no jogador da equipe do Chavante lateral para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança Vitinho recomeça ainda lá do esquerdo com o número 30 Matheus Santos Matheusinho fez um 2 para o Marcelinho fechou a marcação recuou recomeçou Bruno Bispo centraliza no meio de campo de novo com o número 23 o Robson Robson de 3 dedos coloca para Carlos Alexandre recomeça tudo volta tudo com o goleirão Edson para sair jogando no oferecimento sempre de posto Ipiranga de Bruno Valdo tem qualidade o nosso forte em Ipiranga do Sul pelo fone 3-3-6 11-20 te lanches e pizzas o que está esperando o que essa noite é de domingão nada melhor do que pedir um lanche lá na te lanches e pizzas a bola que sobra de novo em lateral vai ser marcada no direito para a equipe do Brasil de Pelotas para a equipe do Xavante fazer a cobrança Edson de Geron em 8 minutos da segunda etapa está achando a postura do Ipiranga no segundo tempo Deja melhorou bastante mas o seu sorgo se chamou bem a atenção vem a equipe do Ipiranga de novo o Gualmeida apareceu desculpa te cortar Deja mas vinha uma triangulação boa o Ipiranga não não corta você tem preferência total mas quando o Eric recebeu a bola no contra-ataque tinha 4 cercanos e a disposição do Brasil o Ipiranga tem que adotar mesmo a postura não pode deixar o Brasil respirar o futebol do Ipiranga é muito melhor é maior então tem que ir para cima não dá espaço fazer o passe mais adequado com mais precisão e aí olha mas nós não estamos acionando nem os nossos laterais e nem os nossos atacantes dificulados é está complicada a situação está difícil mesmo a bola sobrada do Carlos Alexandre colocou lá do esquerdo de novo com Bruno Bispo a frente pediu Vitinho rente a linha lateral foi para o campo ofensivo serviu Marcelinho empurou Vitinho lá do esquerdo fechou a marcação vai tentar levar para ele de fundo que jogador é esse que jogador bom é esse o Carl que volante pegador está em todas as jogadas o número 8 da equipe do Brasil de Pelotas a frente pede de novo o número 7 o jogador Eric Farias também o Gomei da bola para o Eric Farias retornou de novo Marcelinho empurou a do esquerdo o Falcão estava muito impedido Marcelinho tentou a bola mas o Falcão estava muito mas muito impedido até que o assistente número 1 levantou a bandeira porque esses lances aí que são ofensivos que são de perigo cabe ao VAR mas como a visão era privilegiado do assistente estava muito à frente ele marcou com muita convicção o assistente número 1 da equipe de aro de traje bola que sobra de novo o jogador parou já o jogador parou já sentiu né nem deu segmento nem sentiu nem deu segmento é o Marcelinho errou nessa não viu a posição do Lucas Falcão agora ele centralizou Falcão brinco de cabeça colocou o Matheus Santos à frente passou também o Eric Farias ele protegeu o Daroco deu a lei da vantagem a bola sobra Marcelinho de fundo passou de novo Matheus Santos bola para Matheus Santos tentou uma meia lua Marcelinho leu a jogada da equipe do Xavante só que o Marcelinho entregou para o outro Marcelinho do Ipiranga ele tocou o Matheus Santos e o Eric Farias passou lá do esquerdo o Marcelinho tentou riscar para o gol não assim Eric Farias tinha quatro jogadores do Ipiranga o Hugo Almeida na grande área o Matheus Santos passando pela direita o Marcelinho filtrando pela esquerda e o Eric Farias tentou um chute ali meio que estranho tentativa de meter para o gol tentar buscar um ângulo a bola subiu alta demais se perdeu apenas tiro de meta a ser marcado para o goleirão até a equipe do Xavante o número um o Vitor Luiz Vitor Luiz retornou de novo com o jogador da equipe do Brasil de Pelotas tendo o passe a frente a bola vai sobrar de graça com o goleirão Edson foi não foi driblou Marlon quase quase a bola sobrada no meio com o Robson fechou a marcação sobre ele recomeça com o Edson de novo domina toca não está mais comigo vai tentar o lançamento lá do direito bola jogada para o John Lennon ficou de graça para o jogador Gabriela Baraújo se perdeu também o Paulo Vitor a bola bate rebate Lerson de cabeça lançou lá do esquerdo a bola de jogada Paulo Vitor lá do esquerdo passou também o Marlon na grande área aparece Lucas Solcão na briga uma, duas, três vezes último toque no jogador da equipe do Xavante lateral lado direito para a equipe do Piranga fazer a cobrança com o número 30 Matheus Santos Matheus Santos saiu jogando de novo com o jogador Carlos Alexandre recomeça na grande área de novo com o goleirão Edson Edson sai jogando no lado direito com o John Lennon John Lennon dominou perna direita a frente pediu Matheus Santos ele faz um dois Lucas Solcão devolveu de novo lado direito para o Matheus Santos tentou o toque para o Lucas Solcão apareceu o carro recuperou tocou para o Marlon Robson o cachorro do Ipiranga joga para o Mato com o jogo de campeonato a bola que se perde de novo em lateral a ser marcado lado esquerdo para a equipe do Brasil de pelotas fazer a cobrança parte da bola ali o experiente bom jogador Gabriel Maraújo camisa de número 6 a frente pediu o número 5 ali o Ruan mais adiantado bem adiantado também tem o Bruno Paulo a bola vem para ele Bruno Paulo lado esquerdo se livrou do Carlos Alexandre colocou na grande era Paulo Vitor toma a frente o Bruno Bispo na hora exata para recuperar a posse de bola para o Ipiranga sai jogando do Lucas Solcão colocou Matheus Santos fez um dois a parede do Guamera que é no calabado falta do jogador falta para o Canário o Guamera teve que vir buscar o jogo teve que vir aqui no campo de defesa falta marcada para a equipe do Ipiranga lado direito do campo ofensivo a ser cobrado 12 e 17 você que vem nos acompanhando temos mais recados da galera aí Luiz temos sim Andrei o César Mantovani dizendo o Brasil se organizou para contra-atacar a Carla Fernandes dizendo que está em Santa Maria acompanhando a rádio a Celita Tonial vamos Ipiranga William Labenga torcendo Bora Brasil e o Osli Ribeiro Klem também torcendo para a equipe do Brasil pelotas Dali Brasil e vem o Ipiranga e Marcelinho tentou o toque na grandeira apareceu Ruã de novo para cortar era o Ipiranga chegando e mais um lance desculpa Luiz é completa e o César Mantovani para a lateral para a lateral lado direito de novo para a equipe do Ipiranga bem próxima linha de fundo para o John Lennon na grandeira pediu ali o jogador Matheus Santos ele vai fazer o latereio preferiu vai sair jogando curtinho porque o Eric Farias aproximou Eric Farias John Lennon lado direito bem próximo Matheus Santos Falcão triangulação linda tentava o passe para o Marcelinho a bola sobrou de novo com o jogador Vitinho linha central campo ofensivo para o Robson abriu pelo lado direito com o jogador John Lennon fechou a marcação recuou recomeçou ainda no campo de ataque com o Carlos Alexandre que volta tudo com o Bruno Bispo pelo lado esquerdo no campo de defesa mais à frente pediu o lado esquerdo limpo aí livre de marcação Vitinho ele sai jogando no meio de campo com o Robson Robson lá do direito de novo com o Carlos Alexandre dominou perna direita deu um tapa já está no campo ofensivo faz um dois John Lennon colocou o lado direito para Eric Farias vem centralizando pediu o Marcelinho ele colocou por elevação Marcelinho Lucas Falcão empurou o lado direito livre de marcação John Lennon vai levantar para dentro da grande área corta a bola sobra de novo Lucas Falcão perna esquerda dominou com a direita abriu de novo John Lennon pode levantar para a boca do gol levantamento John Lennon para o gol eita corta a marcação sobra Lucas Falcão vai dentro da grande área Eric Farias dominou tentou ganhar o escanteio não ganhou a bola sobra com o Chavante vem Marlon no contra-golpe colocou o Bruno Paulo lado esquerdo passou o Marlon Robson foi na bola recuperou a bola sobra com o Canário Robson John Lennon lado direito caiu na área ali o Hugo Almeida e parece que o jogo vai ter que ser paralisado também caiu o jogador da equipe do Brasil de pelotas o Hugo Almeida ficou até reclamando ali que que poderia ser uma penalidade o Hugo Almeida centrava de Ipiranga uma chegada boa desde aqui pelo lado direito de novo com o John Lennon e o Ipiranga de novo abusando da triangulação que é seu forte Dejan Pois é você observa que agora o Ipiranga começou a jogar o futebol da forma que ele vinha jogando por quê? porque exatamente Robson recua fica entre os zagueiros formando o trio de proteção liberando os laterais agora o Ipiranga está jogando futebol da forma como ele joga e sabe jogar teve um lance agora ali evidentemente o Hugo Almeida saltou a famosa cama de gato está reclamando o Pedro paralisou o jogo aí porque o o jogador do Brasil se enrolou Bruno Paulo se enrolou e depois ficou no chão para receber o atendimento lateral a ser cobrado agora vai ser devolvida a bola para a equipe do Ipiranga jogador Marlon volta tudo aqui atrás onde a bola sobra para o Canário com o Carlos Alexandre fair play muito bonito sem sombra de dúvidas a bola que sobra com o Carlos Alexandre faz um dois a frente de novo com o Robson no lado esquerdo pediu o Bruno Bispo bola para o Bruno Bispo dominou perna canhota Bruno Paulo fechou a marcação ele volta com o Edson marcação ferenha ali do Marlon devolveu lado esquerdo Bruno Bispo morde também o Bruno Paulo o Bruno Bispo tentou toca em elevação para o Vitinho tentou ganhar apareceu na frente o Marcelinho a bola ainda sobrou de novo com o Luizinho lá do direito tentou na briga ali o Vitinho bate rebate a bola sobrou o Luizinho aí chegou atrasado o Marcelinho cometeu a falta falta marcada para a equipe do Xavante fazer a cobrança lá do direito do setor do campo ofensivo parte para a bola ali o camisa de número 8 o carro você que vem participando interagindo é hora de conferir o nosso glorioso especial tempo é placar na rádio web voz direitinha vamos chegando a passados de 16h55 da segunda etapa 1 para o Brasil do Pelota 0 para o Piranga Luizinho hoje a tarde o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca o primeiro jogo tinha sido 1 a 0 para o Flamengo também então num agregado de 2 a 0 para o Flamengo ele se classifica para a final do Campeonato Carioca é você que vem participando vai tentando sobrar de novo lado direito com o Matheus Santos Matheus Santos vai voltando de novo com o número 23 o Robson vai tentando retornar Bruno Bispo aí Sobrando tentando fazer um 2 Hugo Almeida frente domina toca aparece a marcação do Chavante pode sobrar com o Vitinho tentou brigou ali Marcelinho tomou a frente se atrapalhou com a bola o Vitinho pressionou e o último toque foi do jogador da equipe do Ipiranga é apenas tiro de meta para a equipe do Chavante a fazer a cobrança com o goleirão Vitor Luiz vai ter duas alterações vai vir Luiz Felipe Guilherme Belé vai vir corneria no jogador Guilherme Belé e o jogador que tenta armar um pouco mais as jogadas com o Luiz Felipe a bola que sobra com o Elerson o Elerson colocou lá do esquerdo o Gabriel Araújo o perna esquerda apareceu o Mateusinho tomou a frente o último toque no jogador da equipe do Ipiranga que muda aí o Deja vai entrar o jogador que é o Luiz Felipe que era o titular da posição está retornando de lesão e o Belé que a gente conhece é um salseiro danado o Deja microfone Deja segue o jogo primeiro veio o Ipiranga Eric Farias apareceu o Belé vai sobrar Marcelinho na grande área já estava marcada a falta já estava marcada a falta do jogador da equipe do Ipiranga agora sim está com o microfone aberto agora sim na verdade eu vejo o Luiz Felipe entrar no lugar do Marcelinho como tranquilo agora vamos ver quem é que ele vai tirar para botar o Belé sabe que ele vai usar mais atacantes vou aguardar vou aguardar porque eu não tenho essa opinião vem Marcelinho dominou empurou na grande área Eric Farias faz que até o Vitor Luiz opera o milagre o Ipiranga chega de novo era 3 contra 2 no lado direito Eric Farias solta uma pancada e o Vitor Luiz com uma mão canhota evitou que seria o gol do Ipiranga ele tira de qualquer jeito que defesa espetacular marca umas pontas nos dedos aí Dejan é uma jogada de bobeira marcou bobeira o Ipiranga safou conclui bem mas o Vitor saiu muito bem aliás Vitor tem sido um grande nome tem salvado no Brasil vai tendo alteração vai saindo o número 10 então o Marcelinho mesmo vai entrar o número 20 o Luiz Felipe vamos ver se vai ser agora antes do escanteio ou se ele vai esperar a cobrança do escanteio para ter as alterações vai esperar a cobrança Marcelinho na bola lado direito autorizada perna direito levantamento na entrada grande toque de cabeça do Hugo Almeida vai somar no segundo pau aparece Vitor Luiz de novo para ficar com a posse da bola já sai jogando em disparada vem contra a golpe Luizinho lado direito campo ofensivo engatou a terceira quem para o garoto Lucas Alcão dentro da bola Luizinho que visão de jogo inverteu Bruno Paulo na grande área dominou perna direita pode pintar o gol caiu pediu e não foi nada segunda arbitragem e vem contra a golpe do Ipiranga tentando na resposta Matheus Santos lado esquerdo Eric Farias dominou fechou a marcação foi por X1 ganha bola ali o Marcelinho a bola sobra de novo com o Brasil sobra com o Marlon lado direito faz um dois Marcelinho de novo a frente dele tem o Robson próximo ali de fundo de novo tem o jogador Luizinho bola para o Luizinho dominou pode levantar para a boca do gol pediu mais centralizado o Marlon bola para o Marlon no lado esquerdo passou também o jogador Paulo Vitor bola jogada agora com o número 6 o jogador Gabriel Araújo dominou com a perna esquerda no campo de ataque a frente tem Paulo Vitor tem Bruno Paulo ele recua recomeça Lerson de novo perna canhota despachou campo ofensivo corta de cabeça o Carlos Alexandre a bola vai sobrando o Marcelinho do Ipiranga tentou disputar o An ganhou sobrou Paulo Vitor rouou lado esquerdo o Gabriel Araújo fechou a porta o Robson caiu no gramado esperto o Gabriel Araújo também né é experiente o Gabriel Araújo e o Bruno Paulo deu um é deu uma caneta linda do Marcelinho e depois se atira buscando o pênalti né isso que é o VAR né os jogadores se atiram esperam contato pra ver se o VAR chama pra ganhar uma penalidade aí mas absolutamente nada no Bruno Paulo se atirou na grande área é uma simulação também tem que ser punida né tem que ser punida né mas na verdade a gente observa um lance normal né lance normal o Falcão tá parado praticamente né e o jogador faz essa cena aí toda que é exatamente tem que saber jogar com essa coisa chamada VAR isso que é lamentável eu não gosto por causa disso simulação tento enganar olha e até agora não entraram não entrou entrou já o Belé e o Luiz Felipe só resta saber quem saiu saiu o Marcelinho e entrou o Luiz Felipe e saiu me parece o Hugo Almeida e entrou o Guilherme Belé vai sobrar de novo lá do esquerdo Marlon levantamento na boca do gol cortou o Falcão vai pipocando o Gabriel Maraújo brigou bateu sobrou Bruno Paulo na grande área pro Elerson aparece Bruno Bispo pra cortar a bala sobra com Eric Varias ponta direita tentativa no passe Mateuzinho vai quieto ó meu garoto já ganhou do Marlon puxou centralizado Luiz Felipe lá do esquerdo tem o Belé ele tentava o passe filtrado leu a jogada o Marlon recuperação da equipe do Chavante Ruan sai jogando o campo defensivo lançou a frente como Bruno Paulo apareceu o Robson Robson voltou de novo com o caminho de número 3 o Carlos Alexandre é essa alteração mesmo saiu o número 10 o Marcelinho pra entrada do Luiz Felipe saiu o Hugo Almeida pra entrada do Belé o Belé pois é o Belé vinha pra mim fazendo um bom jogo só que não era acionado mas jogou muito como lançou duas grandes bolas e nós não tivemos sorte mas tá bem Ipiranga vamos lá vamos lá e vem o Ipiranga Vitinho passou a frente Eric Farias fez a parede serviu de novo o Matheus Santos tentou avançar fecha a marcação da equipe do Brasil recupera de novo Ruan recuou atrás Gabriel Araújo perna esquerda despachou a frente é pro Bruno Paulo o Bruno Bispo de cabeça consegue o corte Robson completa a bola sobra do esquerdo com o jogador Vitinho a frente tem o Belé vamos que é tua Belé ia ganhar ali o jogador da equipe do Chavante o Cal que partida eu não vou me cansar de elogiar esse jogador do Chavante tá em tudo que é lado o Cal que jogador completo o Cal número 8 da equipe do Chavante a bola que sobra com o Carlos Alexandre colocou a frente de novo com o Matheus Santos pediu mais centralizado Luiz Felipe ele inverteu dá direita pra Canhota faz que é teu vai pra cima Belé vai pra cima Belé faz a fumaça serviu de novo Luiz Felipe o Cal ganhou a frente Guilherme Belé lá do esquerdo tentando contra dois jogadores apareceu o Cal e já vai colocando de novo Luizinho chegou Guilherme Belé último toque no jogador da equipe do Ipiranga lateral vai ser marcado lá do direito o setor do campo prevencivo para a equipe do Brasil e o Pelotas fazer a cobrança parte pra bola ali o camisa de número 2 é o Marcelinho Luizinho temos recado temos participação quero ver o recado a interação da galera Luizinho o César Mantovani dizendo Ipiranga é mais time tem que continuar investindo o Dirceu Araújo jogo disputado mas com o melhor futebol do Canarinho melhor controle da partida do Ipiranga manda no jogo o Asmar Grando torcendo dizendo bora Canarinho Francis de Bona tá fazendo uma leve provocação pro Inter a Rere o Inter perdeu pra um time da Série B Maurício Souza o Brasil já perdeu o fôlego Ipiranga tem que ir pra cima e empatar e o Carlos Pavão ano que vem nós vamos estar na Série B time sem vergonha falando respondendo comentário do Francis de Bona sobre o Inter é galera participando interagindo agora subiu pelo alto também o jogador da equipe do Brasil de pelota sobra com Ipiranga em tiro de metro acobrado pelo goleirão Edson Carlos Alexandre despachou perto da direita pro campo ofensivo Eric Varias brigou apareceu Elerson a bola sobra do 5 central apareceu cachorrão Robson serviu de novo Luiz Felipe a número 20 tentou avançar bateu sobrou Robson empurou Guilherme Belé entregou a rapadura sobra pra equipe do Brasil de novo lá do direito Luizinho fechou a marcação ele contra o Belé avançou bateu sobrou Robson voltou Guilherme Belé tentou avançar no carinho aí tem falta com muita sede ao pote ali o Luizinho falta marcada lá do esquerdo do setor do campo ofensivo para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança 25 e 30 desta segunda etapa 1 pro Brasil 0 pro Ipiranga a você nosso querido torcedor participe de seu recado sua participação será muito mais do que bem-vinda para conosco nesta grande transmissão do oferecimento é claro sempre deles e você quebrou a tela do seu celular precisa algo relacionado a informática conheça lá a CD mania do grande Luciano a bola tocado de três dedos vem Bruno Paulo ele contra o Carlos Alexandre bateu para o gol Edson Brilha o Bruno Paulo meteu um chuté com uma mão direita cresce no jogo de novo num contra-golpe sorateiro do Brasil de Pelotas o Edson brilhou com a mão direita com a palma da mão direita e evitou que seria o segundo gol do Chamante e vem o Ipiranga no contra-golpe na resposta Guilherme Beléa fez um 2-vitinho centralizou Eric Farias na linha central do campo ofensivo para Luiz Felipe domina toca fechou a marcação se embananou Luiz Felipe o Rua conseguiu recuperar de novo nas costas vem Bruno Paulo sai do gol o Edson mas o assistente número 2 já estava marcando o impedimento Deja 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 está clara a formação do Brasil jogar por uma bola nas costas da marcação e para o Bruno Paulo Deja É porque o Ipiranga agora adiantou muito suas linhas e arma contra-ataque substituição saindo John Lennon não vi quem é que entrou a televisão até agora não mostrou GD Wilson A GD Wilson está entrando porque o João Lennon também não estava produzindo muita coisa não cansou talvez vamos ver como é que volta a GD Wilson porque está em recuperação agora o Ipiranga está indo para cima está indo para cima não pode não pode abrir espaço o Bruno salva duas vezes isso que é aliás o Bruno vai saindo então para a informação saiu o número 2 do John Lennon entre o 14 do GD Wilson e agora deu um probleminha ele está paralisando o jogo porque o Bruno Paulo não está muito legal parece que tem uma conversada com o Arthur vamos lá meu garoto não faz cedo já está cedo o jogo ainda 27 e quase 28 a bola que salva lateral a ser camarada do GD Wilson ele disse que foi poupado porque estava sentindo alguma coisa não estava 100% e agora entra no decoreiro da partida a bola que salva lá do direito de novo com a equipe do Brasil de Pelotas parte ali o jogador Gabriel Barraújo de perna esquerda despachou o campo ofensivo de cabeça chega cortando o Carlos Alexandre pelo alto a bola sobra com o Paulo Vítor o cachorrão o Robson joga para longe Gabriel Barraújo despachou o campo ofensivo o Bruno Paulo Carlos Alexandre dá um testaço nela a bola sobra com o Bruno Paulo pediu a frente Mardon dominou perna direita cabe um tiro fechou a marcação fez um dois Paulo Vítor na grande área devolveu o Bruno Paulo mas já estava marcado o impedimento impedimento marcado do jogador Paulo Vítor da equipe do Gervantes impedimento marcado lá do direito setor do campo ofensivo para a equipe do Iperanga no momento em que você torcedor vai conhecer agora o glorioso especial Tempo Placar na Rádio Web Voz Direitim Tempo Placar formando é claro no oferecimento que Cão Lanches chegando agora 29 minutos jogados na segunda etapa 1 para o Brasil de Pelotas 0 para o Iperanga Luiz Já foram definidos as quartas de final do campeonato paulista o São Paulo enfrenta o São Bernardo na terça-feira o Bragantino enfrenta o Santo André na quarta e o Palmeiras enfrenta o Ituano na quinta-feira o Corinthians enfrenta o Guarani essas são as quartas de final do campeonato paulista Bruno Bispo voltou ao lado direito Carlos Alexandre sai jogando é muito o campeonato estadual o campeonato estadual também você acompanha no bate-fundo esportivo amanhã tem Guatafogo e Fluminense mais um jogo do campeonato carioca com transmissão do bate-fundo esportivo a bola que sobra a lado esquerdo o Vitinho o Breco puxou para o meio tentava o passe para o Eric Farias o Eric Farias foi para a grande área no interior jogada o Vitinho quase evitou a cita da bola quem evitou foi o Belea a lado esquerdo lá vem Belea na correria levou a orelha de fundo pediu uma grande área a bola para o Mateuzinho aparece Paulo Vitor para cortar e vem contra golpe do Chavante jogando por uma bola grande jogada do Marlon botou no meio das canetas do Falcão domina saiu jogando o Mateuzinho foi na bola recuperou para a equipe do Ipiranga toca mais atrás de novo com o Gereilson o Gereilson tentou o passe para o Eric Farias não conseguiu chegar na bola o Eric Farias a bola sobra opa o Fernando Fonseca e o Vitor Luiz não se entenderam quase quase que a bola sobra sem goleiro para o Eric Farias fato que o goleirão Vitor Luiz apareceu de novo sobra para o Caminhos número 23 o Elerson volta com o Vitor Luiz Vitor Luiz lado direito com o Fernando Fonseca perna direita vai adiantando de novo para a equipe do Brasil de Pelotas a frente pede o número 20 o Luizinho tenta do passe a bola jogada a frente Bruno Paulo dominou Bruno Bispo caiu no gramado pediu a falta falta marcada para a equipe do Ipiranga ele reclama e vai dar um cartão amarelo para o juiz eu acho o Bruno Bispo vai dar um cartão amarelo para o juiz reclamando para amarelar o Bruno Bispo e aí nós estava vendo a repetição do Fernando Fonseca e o Vitor Luiz os dois se estranhando a bola passou no meio das pernas do Vitor Luiz a sorte que não correu muito ele conseguiu pegar porque o Eric Farias estava indo a caça na bola e agora é claro vai entrar o Henrique Ávila o Ávila que durante a semana falou que não ia entrar em campo que não tinha condição de jogo tá aí o Ávila sai o número 6 o Gabriel Araújo é porque o Araújo correu muito e sentiu fez uma boa partida é um jogador que cobra muito bem falta e o Ávila também é nosso conhecido jogador que o Ipiranga até gostaria de contar com ele no seu elenco mas saiu por uma situação ruim deselegante é deselegante só pelos companheiros mas companhias mas é um bom jogador Matheus Santos faz o 2 do Ister grande jogada era Matheus Santos Bruno Paulo olhou a jogada apareceu o Robson aí ficou sentindo levou a pior o Robson a bola sobrou com o Canário vai pra frente Vitinho colocou Guilherme Beleia devolveu dentro da grande era Vitinho tentou o toque na miolo da zaga apareceu a marcação com o Ruã o Robson tá sentindo a jogada com o Bruno Paulo ele chegou forte ali o Bruno Bispo agora inverte pro GD Wilson o jogo não é paralisado bola que sobra com o Brasil vem contra golpe agora o Artur paralisa mas o Artur tinha que ter paralisado o Ipiranga tinha que ter paralisado antes e ele vai dar o cartão amarelo pro Bruno Paulo aí pois é é uma juba dividida é estranho né a forma como aconteceu mas aplicou o cartão ali vamos ver agora no lance aí 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 é ver como o lance é rápido né a gente até com os recursos da televisão mas ao vivo é outra história né falando sério Platício ele pegou de raspão mas se ele pega na canela do inteiro do Robson quebra cara é uma chegada muito desleal do Bruno Paulo hoje pois é mas essa esse tipo de jogada tem o cartão vermelho né não pode entrar com o pé alto desse jeito né não aconteceu mas podia ter acontecido quer dizer deixar quebrar não olha aí Carioca Carioca o Rodrigo Carioca pois é vamos ver o que ele vai fazer se ele vai tirar o Eric eu acho que tira o Eric que vai jogar com é porque o Carioca ele vai recompor o centroavante e ele vai ver o bar ele tá vendo o bar possível expulsão pra Bruno Paulo é uma entrada temerária e uma entrada que atinge somente a perna aí Odeja não tem dúvida vai ser expulso né não tem porquê entrou o pé alto é jogar temerário olha aí vai ser expulso ele tem sorte que não atingem cheio ao Robson porque senão é uma lesão terá chegada ele solou solou isso é cartão vermelho vai ser expulso não tem menor dúvida é uma chegada forte ele tá vendo uma imagem pra ter conclusão que ele atinge o Robson ele atinge mesmo ele pega a panturilha do Robson pega ali pega do lado por outros ângulos parece que parece que não pega mas nesse ângulo de trás ali do gramado pega mesmo porque ele pega na panturilha do Robson o Daron tá voltando ao campo vamos ver o que ele vai fazer não tá marcando nada não deu vermelho na conclusão dele achou que não era pra vermelho pois é na outra ele achou que era apenas então me desculpe Daron não dá pra ser feliz vai esperar quebrar olha aí saiu o Eric saiu o Eric entrou o 19 carioca porque ele tirou errado não sei eu acho que o Hugo Almeida tava muito bem não podia ter tirado por isso que eu digo vamos ver o que ele vai fazer mas tudo bem recompõe tá em tempo o engraçado é que a entrada é temerária ele vem com a sola alta atinge a panturilha e aí se atingisse a canela daí sim daí ela pra vermelho mas daí quebrava o Robson aí tem que quebrar a pedra pra expulsar bola que sobra Matheus Santos inversão lado esquerdo domínio de bola do Vitinho passou o Belé na grandeira tem o Carioca bola jogada Guilherme Belé fez um dois Carioca tentava devolução leu a jogada do número 20 o Luizinho tentou passe a frente a bola vai sobrando de novo com o Carl engatou a terceira ele contra o Robson Robson foi no Carinho sobrou a bola serviu a frente Vitinho caiu no gramado pediu a falta falta marcada para a equipe do Ipiranga lado esquerdo setor do campo defensivo 35 e 30 você que vem nos acompanhando quero ver o recado a participação da galera já já porque vem Ipiranga Luiz Felipe inversão lá de direita entregou de graça entregou de graça a sorte que o Gedeio só conseguiu ler a jogada e recuperar o recado a participação da galera aí Luiz a Nilva Boeira novamente dizendo vai Brasil em frente Gabriel Oliveira vamos Ipiranga a torcida do Pelotas está com vocês é o Lobo o Darcy Ogliari vamos empatar logo logo o André Stander vamos Ipiranga ele o Simone Sartori também dizendo vamos Ipiranga tem um comentário para você aqui o Renato Oliveira dizendo o cara o cara narrador é bom ganha de muitos profissionais que estão há anos transmitindo não que você não seja um ótimo profissional André parabéns obrigado muito obrigado mesmo muito obrigado a participação da galera abração para o meu pai para a minha mãe também que estão acompanhando assistindo agora agora o Robson se vingou do Bruno Paulo tem uma chegadinha do Bruno Paulo aqui falta marcada lá do direito ainda ele aponta a bola eu peguei a bola o Robson não pegou a bola não o Robson pegou a perna do Bruno Paulo falta marcada lado direito para a equipe do Xavante fazer a cobrança vai entrar o 17 no Xavante vai haver alteração no Brasil de Pelotas a bola que sobra com o Marlon lado direito o setor do campo ofensivo vai ser autorizado a perna direita a torcida do Xavante impurando fazendo a festa meu garoto fazendo a festa lá no estádio Bento Freitas muita reclamação Anderson Daronco agora sim autoriza vai vir levantamento para a boca do gol vai vir tentativa de fazer o segundo gol do Brasil levantou Marlon na boca do gol sai do gol o Bettson cortou a bola vai sobrando lá do esquerdo Bruno Paulo fecha a marcação sobre ele tentou levantar para a boca do gol Rodrigo Carioca aparece para cortar de qualquer jeito qualquer jeito apareceu Carioca a bola se perde em lateral a ser marcada lá do esquerdo para a equipe do Xavante a fazer a cobrança com o número 3 o Henrique Ávila a frente pediu de novo o número 8 o Carl o Carl pediu balançou foi a frente o Bruno Paulo também o Henrique Ávila ficou sem opção agora sim achou a frente de novo o número 20 o Luizinho o Luizinho para o Bruno Paulo tentou a evolução Robson ganhou fechou a marcação e jogou para o escanteio escanteio a ser cobrada do esquerdo o setor do campo ofensivo para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança no oferecimento sempre no apoio também de que com o lanche do tradicional lanche da cidade é claro ele conta serviço contábil escarvalho uma atrás de construção acabamento e é claro colégio franciscano San José vem para o San José seu lugar é aqui a bola que sobra em escanteio de novo lá do esquerdo para a equipe do Brasil do Pelotas fazer o levantamento Bruno Paulo e caiu na área o Edson vai conversando com a sua zaga pá por ali tem o Marnon por ali tem Henrique Ávila sai da bola o Ávila vai o Marnon mesmo para a bola perna direita levantamento no segundo pão Bruno Paulo a sorte que ele não conseguiu cabecear direito pegou de testa a bola foi para o alto pegou todo esquisito aí o jogador da equipe do Xavante era outra boa oportunidade Dejado Pois é mas veja como é que aconteceu esse escanteio o Ipirega não conseguiu se livrar da bola porque o Brasil vem para cima aperta não dá chance então o Ipirega tem que dar o mesmo tratamento não pode dar chance para o Brasil se organizar vai fazer uma marcação apertada vai para cima e vamos empatar esse jogo é o jeito é o jeito é você que vem participando vem interagindo sua participação será muito mais que bem-vinda para conosco nessa grande transmissão mande seu recado mande seu recado querido ouvinte querido torcedor de todo o Brasil que vem sintonizado com a Rádio Web Voz Erechim e também com o Bate Fundo Esportivo vai entrar agora o número 17 do Xavante aí saindo 10 Deja saiu 10 que é o Marlon e o 17 tem aí a confirmação é o Léo Ferraz né o 17 da equipe do Xavante é o Léo Ferraz a bola que sobra de novo para a equipe Anto Brasile Pelotas fazer a cobrança o Marlon muito cumprimentado pelos jogadores da equipe do Xavante fez a partida fez o gol ali o Marlon a bola que sobra Henrique Ávila retornou de novo com o número 23 ali o Elerson bateu para o campo ofensivo Robson de cabeça despachou bate rebate de novo de cabeça o Cal tentou o passe Bruno Paulo leu a jogada bem esperto ali o Vitinho Guilherme Mele lado esquerdo dentro da grande área fechou a marcação sobre ele balançou fez a fumaça jogou para a boca no gol apareceu o Elerson para fazer o corte era a equipe do Ipiranga chegando vem no contra-golpe o Xavante lado direito avançou ali o Marcelinho colocou ali de fundo Bruno Paulo vem na resposta o Xavante leu a jogada ao Bruno Bispo esperto Bruno Bispo 40 minutos jogados da segunda etapa 1 para o Brasil 0 para o Ipiranga a bola que se perde de novo em lateral a ser marcada lado direito com o número 2 ali o Marcelinho a participação do ouvinte a galera que vem chegando junto conosco sempre no oferecimento de água limpa passos artesianos Rossi Móveis e todo o trabalho com o Veniência a bola que sobra mais atrás com o Cal dominou perna direita o Guilherme Belea foi só na bola recuperou Rodrigo Carioca o Cal foi no corpo do Carioca falta marcada abração para toda a galera que vem participando vem interagindo o Vini Moraes aqui está adiantado diz o Vini Moraes abração para ele forte abraço Vini a bola que sobra aí se estranharam já chegou o Léo Ferraz se estranhando com o Lucas Falcão a bola que sobra o Matheus Santos empurou o lado direito a bola tocada para o GD Wilson GD Wilson fez um 2 de novo a bola foi trabalhada no meio com o número 23 o Robson Robson domina toca não está mais comigo voltou lá do esquerdo de novo com o número 4 o jogador Bruno Bispo a frente pede o Vitinho bola jogada com o Vitinho dominou perto da esquerda tentou o passe apareceu de novo o Luizinho evitou não evitou não se perde em lateral a ser marcada lá do esquerdo e o recado a participação da galera tá como aí Luizinho Gabriel Oliveira dizendo vamos Ipiranga o Jorge Balbino esse é bom e gremista falando do Daronco a Marlene Finger dizendo vamos vamos canarinho Jorge Balbino dizendo para você Andrei bem que podia ir para Gaúcha ou RBS aí sim hein o Cláudio perguntando esse Daronco não é de Pelotas se o Gabriel Oliveira respondem não o Vin Diesel sim é o Daronca de Santa Maria né é exatamente o Maurício Souza acaba respondendo o Daronco é de Santa Maria e vem o Brasil de Pelotas lado direito o Luizinho balançou sobre a marcação apareceu de novo a equipe do Ipiranga vem Guilherme Belé no contra-golpe ficou sentido o jogador do Ipiranga Belé adianta fechou a marcação sobre ele até o jogador do Ipiranga trabalhou ele vem Belé fez um dois a frente Carioca tentava a devolução o carro numa jogada a bola sobra com o Xavante de novo a Bifoli também tá participando abração pra ela a galera que vem mandando seu recado tem jogador do Ipiranga sentindo ali no centro do gramado e uma pressão gigantesca ali dos jogadores do Brasil de Pelotas o carro o número 23 ali também que é o o jogador 23 tô notando o Elerson né que chegou agora e o Bruno Paulo também reclamando é a chegada do Bruno Paulo sobre o o Bruno Bispo ali que ficou caído no centro do gramado Dejan só liga teu microfone Dejan é a mesma jogada pisou no pé pisão pisão é cartão é cartão amarelo pelo menos ele já tem amarelo é esse que é o problema né tá comprometido o nosso amigo Daronco aí né na sala de trás eu tô aqui numa tensão o que que tem terminado esse jogo 1x0 vem jogar aqui em Erechim aí aqui o pau vai ser diferente não tem gol qualificado é lembrando isso não tem gol qualificado qualquer resultado aí pra nós é espetacular então vamos torcer o Ipiranga não conseguir empatar que termine assim né porque aí as coisas ficam muito boas aí pra não alotar o Colosso e fazer uma grande partida o Ray de Oliveira por que o Ipiranga não dá oportunidade pra dar pro Cezinha muita gente perguntando por que o Ipiranga não dá oportunidade pro Cezinha né não sei né como ele vai nos treinamentos e coisa né repetindo o lance do Penas que eu achei que foi um toquezinho insignificante né quer dizer a televisão tá insistindo um peito mal marcado né mas o VAR mostra mostra uma cena né que dá impressão não ele pegou e pegou firme pegou tomou drible pegou o pé da bola né e é assim que é é por isso que eu não gosto do VAR deixa o VAR pedir uma bateria eu sei que tu ama o VAR sei que tu gosta do VAR olha que só mais um exemplo mais um exemplo é complicado sim né é vários pontos aí que se tem sobre o caso do VAR e o Bruno Paulo vai continuar em campo sem sobra de dúvida mas é o primeiro lance eu achei pra vermelho ele deu amarelo e agora esse aqui que era pra amarelo ele nem deu amarelo ô seu Anderson Daronco a gente confiando que era o Daronco que a pitaca ia ser bom é tá aí o o bom dele né e tinha VAR e tinha VAR tá aí o negócio com o árbitro da FIFA bração pro grande Marcão Marcos Vinícius é grande Marcão né bola que sobe lá do direito de novo pra equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança 44 e meio 1 a 0 pro Ceabante é um resultado não é tão ruim pro Piranca porque joga em casa decisão é quarta-feira 19 e 30 dentro do Colosso da Lagoa se tivesse um empate era melhor lá vem o tiro pro gol ali do jogador Léo Ferraz aparece o goleirão Edson mas já tava marcado a falta ele cobra rapidinho pra Gedeilson lado direito se vier o empate é claro é muito melhor bola que sobra de novo Gedeilson é da direita pra Canhota ele inverseu pra ponta esquerda para Guilherme Belém aparece de cabeça pra cortar a marcação da equipe do Brasil de Pelotas só pra mais e atrás de novo o Robson não quis pagar pra ver 7 minutos veja ele dá 7 minutos de acréscimos aí o Edson de Geroni levei um susto vi um minuto eu também tinha pensado que era um é mas que igual 7 tá de bom tamanho mas o time piranga mantendo o pique né olha o voce foi atingido é tá complicado esse jogo a volta vai ser um jogaço então o torcedor de piranga venha se fazer presente é convide todo mundo que você quiser o amigo inimigo tá sangrando o Robson tá sangrando o Robson vai ter que sair né não pode ficar meu Deus do céu nós estamos querendo buscar a imagem vamos ver o que aconteceu e de novo o Bruno Paulo é a terceira dele é a terceira vez se não expulsar agora não expulsa nunca mais o Bruno Paulo é o darão que deve ter alguma coisa meteu a mão na cara do Robson soltou um cotovelaço cara é inacreditável não pode expulsar o Bruno Paulo eu acho que tem não é possível ele solta o cotovelo no rosto do Robson e aí expulsão é vermelho direto né é vermelho direto não é nem amarelo nem o segundo amarelo exatamente agora tá sendo escravado no guard é tão escutando ele tá escutando aí vamos ver se ele e ele manda seguir ah é brincadeira é palhaçada isso não é possível olha lá o Robson sangrando uma abraçada no Bruno Paulo literalmente e o darão que manda o jogo seguir a bola que sobra de novo lado direito apareceu a manicação da equipe do Birega sede jogando Guilherme Belé abateu sobrou de novo tentativa do passe lado direito aparece a manicação do canário ali bateu rebateu agora falta marcada para a equipe do Xavante lado direito campo ofensivo parte para a bala camisa de número 20 caiu o Marcelinho caiu o Luizinho caiu todo mundo ali da equipe do Brasil de Pelotas parte lá o Henrique Ávila se impressa alguma 47 minutos jogados a dessa segunda etapa o placar parcial é por 1 para a equipe do Brasil de Pelotas 0 para a equipe do Piranga sempre no oferecimento também de CJ artefato de concretos conheça faça o orçamento direto com os proprietários na S469 quilômetro 64 em São João Viané em Piranga do Sul e mecânica triângulo a agricultura está em constante evolução com isso é preciso melhorar as técnicas de manejo de solo venha nos conhecendo em Piranga do Sul rua do comércio e agora falta perigosa falta boa Henrique Ávila lá do direito ele está com um olhar cruel dentro da grandeira lá tem o cão vai ter levantamento na boca do gol perna esquerda Henrique Ávila leu a jogar do Vitinho recuperou saiu jogando pela ponta esquerda quem sabe para o Rodrigo Carioca chegar deu um balão ali o jogador do Brasil vai sobrar com o Bruno Paulo nem vai no Bruno Paulo nem adianta ir no Bruno Paulo tudo que ele fizer é nulo o Daroco vai deixar ele fazer tudo bora que sobra de novo com o Edson Edson sai trabalhando mais atrás de novo com o jogador camisa número 4 Bruno Bispo domina sai jogando de novo para a equipe do Canário lá do esquerdo passou o Vitinho está lá do direito de novo com camisa de número 3 o Carlos Alexandre Carlos Alexandre adiantou fechou a marcação sobre ele lá vem Carlos Alexandre perto da direita Andrés passou o campo ofensivo balavinha buscando o Rodrigo Carioca brigou e aí teve a famosa cama de gato falta marcada para a equipe do Chavante sobre o Elerson temos mais recado participação aí Luiz antes do recado eu quero dizer que ele não deu pênalti que foi cama de gato também é tem isso tem isso também vai lá Luiz desculpa aqui o César Montovani dizendo quarta-feira vai ter o segundo jogo quando é contra o VAR é ruim quando é a favor é bom o Alexandre Garcia está nos acompanhando de Três Lagoas Mato Grosso do Sul Carlos Pavano acompanhando de Faxinal dos Guedes de Santa Catarina Juju da Paixão dizendo vamos Canarinho Costa Ribeiro está nos acompanhando de Bauniário Camboriú Santa Catarina Jorge Balbino dizendo esse Daronco ganha o que ele quer VAR não tem para ele Claudio Luiz é bem dizendo todos sabíamos que esse jogo era para o Waden lá de Quiapita a segunda partida do Grenal a bola que sobra lá do esquerdo de novo com a equipe do Brasil de Pelotas parte para a bola ali o jogador Léo Ferraz jogou na grande era livre o Luizinho livre o Luizinho jogou para a boca do gol não tem nem o que reclamar de penalidade ele estava com o braço nas costas aí o Lucas Falcão se inventar essa penalidade daí eu abandono aqui nem narro mais se ele marcar esse pênalti porque a bola dos braços do Lucas Falcão ele vai ter que escutar ele quer escutar o VAR é brincadeira o Falcão estava com o braço para trás colado ao corpo não existe marcar um pênalti desse jeito senhor Anderson D'Aroco bola que sobra escanteio lado esquerdo faz jogando de novo a equipe do Brasil ele não marcou graças a Deus bola que sobra tentativa do passe a frente vai voltando de novo com camisa de 1.3 da equipe do Chavante vem de novo o Fernando Fonseca despachou joga para o Mato jogo de campeonato o Luizinho vem brigando sai do gol o Edson sai trabalhando lado esquerdo bola jogada vamos para a fumaça Beleia vamos para a fumaça Beleia foi para o X1 deixou um deitado tentou o passe no meio aí entregou a rapadura a bola sobra para o Chavante Matheus Santos tenta ficar com a posse da bola Henrique Ávila petecando avançou ponta canhota aparece por ali o Vitinho que é lateral esquerdo jogando pela direita apareceu de novo o Carlos Alexandre voltou o Vitinho tranquilizou Robson mais atrás Carlos Alexandre perna direita vai despachar para o campo ofensivo bateu para longe Matheus Santos tentou escorar para Lucas Falcão tentava avançar e aí chegou com muita sede ao pote o Juan volta marcada para a equipe do Piranga lado direito o setor do campo ofensivo parte para o mole o jogador camisa de número 3 o Carlos Alexandre a fazer a cobrança 50 minutos e 30 nessa segunda etapa 1 para o Brasil gol marcado pelo Marlon de pênalti a bola que sobra lado esquerdo de novo com o Camisa de número 6 ali o Vitinho e vai adiantando centraliza de novo com o Robson Robson setor do campo ofensivo tentou o lançamento lado esquerdo para o Beleia ali deu de graça e vem Chavante de novo vem Luizinho lado direito vai tentar aprofundar se livrou de dois marcadores serviu de novo o Marcelinho na linha de fundo ganhou a frente o Robson a bola bateu sobrou de novo na briga Luiz Felipe afasta ali o Luizinho joga para a lateral a ser marcado lá do esquerdo o setor do campo defensivo para a equipe do Piranga 51 minutos faltando um minutinho para terminar a peleia fica difícil de conseguir o empate mas um placar muito reversível para a partida de volta 1x0 somente o Ipiranga que é 100% em casa 6 jogos 6 vitórias vai ter que contar com o fator local e também que a torcida do Ipiranga a torcida de Elegim se faça presente no Colosso da Lagoa quarta-feira às 19h30 a bola que sobra de novo com o jogador Vitinho centraliza com o Robson vai terminar a peleia a bola tocada lá do direito com o Carlos Alexandre de novo domina toca não está mais comigo sai jogando com o Matheus Santos Matheus Santos trabalhou à frente pedido de novo o jogador Lucas Alcama ele tentou o toque rente a linha lateral Gedeilson não saiu recuou de novo Carlos Alexandre lá do esquerdo Bispo sai jogando de novo com o goleirão Edson Edson dominou perna esquerda quase se atrapalhou conseguiu o passe Bispo vai terminar vai terminar vai terminar aponta o centro o lugar do árbitro da partida finalizada a primeira partida da semifinal do campeonato gaúcho gol de Marlon aos 19 minutos da primeira etapa 1 para a equipe do Brasil de pelotas 0 para o Ipiranga o Ipiranga não consegue um resultado positivo nem um empate mas agora vai definir em casa vai jogar quarta-feira 7 e meia no Colosso da Lagoa se Deus quiser com muita presença de público e conseguir classificar para a final 6 jogos dentro de casa 6 vitórias 100% de aproveitamento vamos ver se o fator local o fator casa vai ajudar o Canário nessa partida de já pois é pois é é uma pena que a gente tenha que ter um gauchão com toda essa estrutura é ruim é ruim é ruim para o Daron também que a gente tem muito respeito por esse árbitro mas eu acho que vamos começar de trás para frente o Ipiranga perdeu 1 a 0 mas agora vamos jogar em casa vamos reverter esse placar e vamos fazer o tema de casa o Ipiranga sempre saiu muito bem em casa ora 1 a 0 dessa forma é muito chato valendo o pênalti que não foi marcado diga-se de passagem pelo Daron mas sim pelo VAR aí o VAR mostra o que ele quer e a gente sabe que a televisão com todos os recursos que tem depois lá a missona que tem os direitos de transmissão o árbitro que ela tem lá para fazer a análise disse que não foi pênalti e eu não disse no momento é um toquezinho insignificante agora pior que isso eu acho que foi a atuação do Bruno Paulo eu acho que aí Daron contemporizou tinha que ter dado cartão vermelho quando deu a solada não deu depois deixou passar outro lance que devia ter dado cartão amarelo não deu aliás no primeiro lance que era vermelho deu amarelo depois não deu depois deu uma torrelada no Robson e o VAR está aí para mostrar e ele contemporizou e não expulsou e não expulsou o jogador Bruno Paulo do Brasil de Pelotas então me desculpe foi muito mal na minha opinião o Daron o Anderson Daron que é um árbitro de ponta que a gente esperava que fosse melhor mas aí vou repetir aquilo que eu acho o VAR veio para criar dificuldade veio para complicar por quê? porque não tem sido feliz nas decisões cria situações e cria uma situação também que o árbitro fica na espera vamos ver o que diz lá os rapazes do guarda mas temos a volta quarta-feira quarta-feira nós vamos ter que botar todo o público que nós puder ficou passível da gente reverter esse placar e fazer a final do garbuchão Brasil Pelotas 1 Ipiranga 0 mas aqui meu querido Ipiranga não perdeu nenhuma não vai ser essa que ele vai perder e vamos adiantando como não tem gol qualificado se o Ipiranga fizer 1 a 0 vai para os pênaltis se fizer 2 a 0 passou essa que é a situação fazer 2 gols diferença não vai para os pênaltis então vamos aí eu acho que foi um jogo interessante o Ipiranga perdeu algumas oportunidades não construiu tanto quanto eu gostaria que tivesse construído mas foi um bom jogo jogo complicado jogo difícil e se nós tivéssemos que fazer algum reparo eu acho que a substituição que o Luizinho Vieira fez tirando o Hugo Almeida e deslocando o Eric para centroavante não foi uma jogada feliz até que depois ele teve que tirar o Eric e colocar o Rodrigo Carioca não foi feliz mas coisa do futebol era a visão que ele tinha bom jogo eu acho que está tudo em aberto e o Ipiranga tem sim grande oportunidade e agora no Colosso da Lagoa fazer isso que nós queremos que ele faça ir para as final e enfrentar quem vier lá de Grêmio e Internacional que lá também parece que está definido mas eu acho que essas alturas dependem do VAR e do árbitro lá também é isso aí André o que eu tinha que dizer sobre esse jogo Brasil do Pelotas 1 Ipiranga 0 semifinal no Calchão terminado terminado aí então 1 para o Brasil 0 para a equipe do Ipiranga placar final da partida Luizinho vou te acionar também para ver o que tu achou da partida Luizinho essa vitória do Brasil de 1 a 0 contra o Ipiranga e se temos grande chance de reverter em casa Luizinho olha eu achei uma partida nem um pouco fácil nem para o Brasil de Pelotas muito menos para o Ipiranga o Brasil de Pelotas teve esse pênalti inclusive eu também achei que não foi pênalti o jogador tinha seguido na jogada e depois ele caiu então para mim foi um erro de arbitragem esse pênalti o resultado poderia ser diferente poderia o Ipiranga poderia ter até uma vantagem do empate para jogar em casa mas de qualquer forma como eu disse foi um jogo difícil para as duas equipes o Brasil de Pelotas é uma equipe que se fecha ela traz então o Ipiranga não consegue encontrar muito espaço no decorrer do jogo por isso acaba não conseguindo ter o desempenho que ele normalmente tem no ataque e o Ipiranga é aquela equipe que propõe o jogo o Brasil de Pelotas encontrou espaço também aproveitou mas fez só apenas um gol de pênalti olha é um placar que não é bom essa derrota para o Ipiranga mas em casa eu acho que 1x0 é até mais fácil de reverter porque o Brasil de Pelotas teve muitas chances durante o jogo o Edson fez várias várias defesas brilhantes que acabaram salvando a equipe do Ipiranga então o resultado podia até ser diferente ter sido o pior para o Ipiranga mas graças a Deus graças a Deus não graças a Deus seria se fosse uma vitória mas pelo menos o Ipiranga não perdeu por mais gols 1x0 é meio fácil para reverter aqui já que o Ipiranga joga muito bem em casa e eu continuo na confiança achei que hoje ia dar o empate a gente sai com a derrota mas eu tenho certeza que o Ipiranga vai dar a vida em casa e vai reverter esse placar e assim para a final aí está aí também a Luiz que esteve conosco a galera que participou interagiu mandou seu recado sua participação foi muito mais que bem-vinda para conosco nessa grande transmissão Luiz antes da gente ir encerando aqui a nossa transmissão eu quero ver a galera que está participando os últimos recados da galera que esteve conosco todo esse tempo mais de 3 horas deixa eu até pegar o tempo exato aqui 3 horas já estouradas de transmissão desde o pré até a partida aí Luiz o Alucir de Marco dizendo grande Edson de Geroni Cláudio Luiz Seben libera o VAR nos jogos que esse darão com a pita a Diane Rodrigues dizendo torcendo para Pelotas lembrando do saudoso Tiago bora viver não entendi João Carlos Vieira Gomes aqui torcendo para o Canarinho e dizendo Daronco é a gaveta da federação todo mundo sabe disso esses foram os últimos comentários que a gente teve é a galera participando aí também no youtube o Hamilton Menezes baita transmissão acompanhando aqui de Bagé abração para ele o Ipiranga muito melhor ganha no Colosso parabéns pela transmissão Florezeu Arbelo o Hildo também porque o John Lennon na lateral direita diz ele a galera também fazendo suas críticas aí a equipe do Ipiranga na partida de hoje veja mais algum comentário se não vou te liberar boa noite um bom descanso senhor Edson da Gerona porque as pessoas assim na tua idade tem que dormir um pouquinho mais cedo não não eu estou ao contrário dorme mais tarde grande abraço lá para o Alucir de Marco lá em Sanandis que eu tenho muita saudade um dia desse vou lá visitar essa turma já faz mais de 30 anos que eu sei de lá meus amigos permanecem grande abraço para todos a gente tem que encerrar dizendo o Brasil teve depois do Pedro duas grandes oportunidades mas o Ipiranga também teve teve com o Matheus teve com o John Lennon teve com o Eric e eu tenho muita fé muita fé que nós vamos reverter esse placar não vai ser desta vez que nos vamos levar porque o Ipiranga jogando em casa vai jogar muito e vamos fazer o placar suficiente para enfrentar quem vier lá da dupla Grenal boa noite a todos Andrei mais uma vez o Pedro é estar contigo mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de ter esse contato com nossos ouvintes e também tem mais essa oportunidade de estar com a Luiz que agora descobri que ela é filha do grande amigo nosso lá que produz um excelente campeão olha grisado estamos aí vou falar um negócio para ti eu estou feliz com o resultado podia ter sido pior mas o árbitro mancou deu pena de que eu no momento achei que não era depois com a imagem do Ovar tipo a imagem do Ovar mas era uma imagem produzida por isso que eu sempre digo o Ovar mostra o que quer e depois não fez a expulsão do Bruno por duas oportunidades na solada que ele deu no Robson na cotovelada que deu no Robson na primeira solada ele deu o amarelo depois ele tinha dado mais um amarelo e também não deu o Daron feio pra ti não queremos mais que você apita o jogo vamos te vetar um abraço a todos até a próxima oportunidade já fui valeu Edson de Gerônica esteve conosco muito obrigado Luiz também pela tua participação boa noite até a próxima e um bom descanso Luiz muito obrigado Andrei na quarta voltamos aqui pro jogo da volta com certeza o Ipiranga já disse vai dar a vida a gente vai ter um resultado bem melhor do que esse a gente vai sair da transmissão feliz hoje infelizmente não tivemos o resultado que a gente queria mas mesmo assim foi muito bom estar aqui tanto contigo Andrei quanto com o Edson então um beijo uma boa noite e obrigado a todo mundo que acompanhou valeu Luiz e também agradecemos ao excelente público a gente estava chegando agora estou olhando aqui novamente checando mas já passamos mais de 113 mil pessoas alcançadas pelo Facebook foram 756 mil curtidas que a gente chama também da reações melhor dizendo o Facebook é reações mais de 292 comentários também a gente agradece mais de 113 mil pessoas é muita coisa somente agradecer a você que esteve conosco esteve presente nessa transmissão a gente agradece um forte abraço convidamos é claro na quarta-feira para se fazer presente no Colosso da Lagoa para estar apoiando também o Ipiranga aí ou quem não puder também poder acompanhar com a Rádio Web Voz de Erechim sempre no oferecimento se crede aqui seu investimento rende muito mais que dinheiro o MHnet Estação Notativo Hotel Vivenda Zerva Mática Estalina Posto Ipiranga Tielanjo e Pizzas Centro Clínico Santa Mônica também conosco Elecone Serviço Contábil e CD Mania Quicão Lanches Colégio Franciscano São José Carvalho Materiais de Construção e Acabamento Agua Limpa Postas Artesianos Rossi Móveis Tô no Trabalho Conveniência SJC Artefato Concreto Abração para a Mecânica Triângulo também e a Cervejaria do Claudião na quarta-feira a gente retorna com mais transmissão mas amanhã a gente convida para debater junto conosco no programa Bola na Rede vamos estar comentando muito sobre o Brasil de pelotas Ipiranga o que houve gerado por Ipiranga os erros também de arbitragem como jogou a equipe do Brasil de pelotas na terça uma aquece na quarta partida então a gente agradece demais a sua presença um forte abraço fiquem com Deus e fui tchau tchau